Do parágrafo 1º do artigo 732 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Militares em face do desfalque de aproximadamente 3 bilhões de reais decorrente da falta de repasse da contribuição patronal e dos segurados. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. João, senta aqui. Não, você chega aqui. Senta logo. Não, senta aqui. A presidência convida o ilustre... Está aí hoje. Mandou mandar um abraço para ele e veio. É, ué. Vereador Marcos Pereira de Paula, vereador e secretário municipal de defesa social de Itajubá. A presidência também convida a tomar assento à mesa. Carlos Alberto de Melo, vereador da cidade de Juiz de Fora. E também o ilustre vereador Cabo Ferreira, vereador de Maiuassu e vice-presidente do clube de cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência convida ainda para tomar assento à mesa dos trabalhos. O sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Minas Gerais, Ascobom. Convidamos também o sargento PM Robledo Manuel dos Santos, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, AMT-PM-BM. O sargento PM Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. O cabo PM, cabo BM, Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais. A presidência registra, já que não... mas eu gostaria que pudesse sentar aqui à frente. O cabo PM Alberto Dias Valério, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, APROSEP Varginha. Cadê o Valério? Valério? Pede ele para vir para cá. Convidamos também a tomar assento a mesmos trabalhos o subtenente PM Hélder Martins de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Entidades Representativas de Praças, ANASP, também neste ato representando sua excelência o subtenente Gonzaga, deputado federal. A presidência informa que foram convidados o coronel BM Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, e indaga se sua excelência se faz presente ou mandou o representante. A presidência informa também que foi convidado o senhor coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, IPSM, a qual indagamos se se faz presente ou enviou o representante. Convidamos também o senhor Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, promotor de justiça e coordenador da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e de Controle Externo da Atividade Policial. Convidamos também o coronel PM Zéder Gonçalves do Patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais, o MMG. O tenente-coronel PM Norberto Romulo Russo, presidente da Associação dos Militares Estaduais de Mineiros, a AMEM. A presidência convida o tenente-coronel Domingos Sávio de Mendonça, que neste caso representa a Comissão de Segurança Pública da OAB, Sessão Minas Gerais. Também comprou a mesa dos trabalhos. A presidência também foram convidados o deputado estadual e presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, coronel Piscinini, a quem indagamos se faz presente. O presidente se convidou, sua excelência, o coronel Elbert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar e também, segundo a Lei 10.366 de 90, presidente do Conselho de Administração do IPSM. É bom que os senhores e senhoras saibam disso. O comandante-geral da Polícia Militar é também presidente do Conselho de Administração do IPSM. A presidência solicita a comissão, mais uma vez, para colocar as cadeiras aqui no corredor. Pode ficar tranquilo que quem está aqui dentro são policiais e bombeiros militares, ou pensionistas, ou esposa, ou filhos. Pessoas da mais alta qualidade sob o aspecto da ordem pública. Não é aquele monte de baderneiros do MST que estão fechando as ruas do nosso país, depredando patrimônio público. Aqui não. Essa turma que aqui se encontra gosta da lei e da ordem. São agentes da lei e da ordem. Portanto, a presidência determina que as cadeiras sejam colocadas aqui no meio, para que os nossos policiais e bombeiros militares possam se assentar. O presidente se informa que recebeu o seguinte ofício. O ofício número 042 ao senhor sargento Rodrigues, deputado estadual. Aprezado deputado sargento Rodrigues, 11 de abril de 2018, cumprimentando pela iniciativa, juntamente com as entidades de classe, de realizar essa audiência pública. Mais um ato importante em defesa do IPSM e das conquistas de nossa classe ao longo do tempo. Quero reafirmar a minha convicção de que são ações lideradas pelas nossas entidades de classe, por vossa excelência, e empenho também do meu mandato, que tem sido fundamentais para as nossas conquistas e impedido que tivesse perdas ainda maiores. Eu somo com os senhores o esforço coletivo de pressionar o governo Pimentel no sentido de recompor as perdas salariais dos últimos três anos, de retornar no pagamento do quinto dia útil e de pagar o gigantesco débito do Estado que possui junto ao IPSM. É inacreditável a suspensão da assistência à saúde aos familiares dos militares pela irresponsabilidade e incompetência do governo do Estado. Por isso, quero reafirmar a minha proposta de mobilizar os nossos companheiros da reserva no interior e capital. E implementar uma ação coordenada de interrupção das rodovias, de forma a gerar uma crise suficiente para que o governo se sinta obrigado a agir. Se considerarmos apenas rodovias que cruzam municípios e sede batalhões, temos em torno de 40 pontos possíveis de interrupção, o suficiente para travar o Estado em sua economia. Homens e mulheres com coragem e disposição para essas ações não faltam nas fileiras da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Por fim, manifesto aqui a impossibilidade de minha presença nesta importante audiência pública, devido à agenda de importantes votações no Plenário da Câmara nesta quarta-feira, dia 11 de abril. Peço a compreensão de todos e que considerem minha justificativa. Assim, apresento o subtenente Éder Martins de Oliveira, diretor jurídico da ASPRA e chefe de gabinete do nosso mandato, para me representar. Desejo sucesso a todos e reafirmo minha total confiança aos encaminhamentos que as entidades de classe e que V. Exª definirem como rumo desta importante audiência pública. V. Exª, me represento, subtenente Gonzaga, deputado federal por Minas Gerais. Está aqui a justificativa do ilustre deputado federal. A presidência regista agradece a presença dos nossos policiais e bombeiros militares, dos seus familiares, esposas, filhos, pensionistas. E eu queria aqui, deputado João Leite, agradecer a V. Exª mais uma vez. O deputado João Leite tem sido um gigante ao nosso lado aqui nesta comissão. E, infelizmente, os membros da Comissão de Segurança Pública têm feito diversas retaliações para que essa comissão não funcione. E eu acho que isso já ficou mais do que claro, provado para todo o Estado de Minas Gerais. As dificuldades que nós temos encontrado para que os deputados da base de governo, os aliados do governo, compareçam à comissão para votarem requerimentos, para promover audiências. E o deputado João Leite é que tem sido aqui um companheiro de todas as ordens. Eu falo isso porque, inclusive, a visita ao IPSM, onde o diretor-geral do Instituto nos entregou a planilha. Lá estavam presentes o Tenente-Coronel Domingos Chávez de Mendonça, estava presente o Presidente da Aço, Sargento Bahia, Cabo Coelho, Sargento Alexandre, e o deputado João Leite, que, inclusive, esteve lá conosco. E vários outros colegas aqui, que eu não dou conta de lembrar e nominar a todos, inclusive o Valério de Varginha estava lá, o companheiro Ronaldo de Labras, está aí? Não chegou, não? Tá. Então, o deputado João Leite tem sido esse companheiro de todas as horas na Comissão de Segurança Pública. Então, eu quero aqui, deputado João Leite, aproveitar que a transmissão ainda está ao vivo pela TV Assembleia, para todo o Estado, dizer o quanto eu sou grato, o tanto que V. Exª tem nos ajudado a combater os desmandos desse desgoverno, porque não dá para chamar o que aí está de governo. Não dá. Desse desgoverno de Fernando Pimentel, do PT. Quero também registrar e agradecer a presença do ilustre colega deputado Antônio Carlos Arantes, esse deputado combativo, trabalhador, lá do sul de Minas, que hoje acordou muito preocupado, viu, gente? Porque ele foi prefeito, inclusive, da cidade Jacuí, sexta-feira passada. A cidade Jacuí, Areado. Qual que é a outra? Cabo Verde amanheceu sob o fogo cruzado de criminosos. Estouraram caixas eletrônicos, agências bancárias. E a região, gente, está desprotegida como tantas outras. Viu, Mendoza? Tem comandante de batalhão tendo a coragem de escalar um único policial, sozinho, no destacamento. Rasgaram o Mendoza. Eu disse agora da tribuna, acho que o senhor acabou ouvindo ali também, outros companheiros. Rasgaram mais de 200 anos de história da Polícia Militar dos chamados cadernos doutrinários. Isso é simples, gente. Se vocês quiserem colocar no Google, assim, cadernos doutrinários PMG, ou supremacia de força, vocês vão entender o que eu estou falando. Mendoza passou pela academia, fez o curso de oficial, fez o CAO. E ele sabe o que eu estou falando. Esses cursos na academia são monografias? São teses e mais teses? Ao longo de mais de 200 anos, ou seja, de quase 250 anos, que os coronéis da PM defenderam a supremacia de força na atuação policial. Passos, hoje de manhã, se eu sitiada, gente. Sitiada pelos criminosos. Uma cidade com a sede de batalhão, que é o 12º. 12º Batalhão de Passos. Bandidos arrasaram a cidade. Eu estou aqui com os áudios que eu recebi logo cedo. E culpa de quem? Dos policiais que lá estão? Não. Estão cumprindo a missão. Então, Tânio Casarantes, hoje, sexta-feira foi a cidade que ele foi prefeito, Jacuí, e hoje é a cidade que... Piuí. Piuí também. Sorte nossa que os nossos bravos policiais conseguiram prender a quadrilha lá em Divinovas. Mas País também no centro-oeste. E agora mesmo eu ocupei a tribuna para dizer. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque ele é objeto dessa comissão. Porque ele é objeto de interesse de vocês também, gente. Porque à medida que tem um policial no estragamento, sofre a população. Mas quem sofre primeiro é quem? É ele. Porque criminoso não vai atrás de um cidadão comum numa cidade onde vai estourar banco, não. Primeiro, ele quer cercar a força policial. Ele quer anular a força policial. Como fizeram o Mendoza. E nunca na história, antes desse estado, né? Para frasear o ladrão Lula, né? O bandido que está preso lá. Nunca antes da história desse estado, um batalhão da PM foi sitiado como aconteceu em Uberaba. Tem algum companheiro de Uberaba aqui? Cercaram o quarto batalhão, gente. Amanheceu o seu fogo cruzado. Nunca. Foi acontecer onde? Em qual governo? Aliás, em qual desgoverno? Nesse governo onde o comando da PM, que essas faixas não foram colocadas por um acaso, foi eu, eu que sou o autor dessas faixas aqui, que estão aqui, ó. Comandante-geral da PM, omisse e conivente com os desvios criminosos do IPSN. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, omisse e conivente com os desvios criminosos do IPSN. Porque eles deveriam ser os primeiros, gente. Os primeiros, deputado João Leite. Mas são os primeiros a correr da responsabilidade. Não foi por um acaso que eu disse que o comandante-geral da PM, segundo a lei 10.366, barra 90, é também o presidente do Conselho de Administração, não. É para abrir os olhos de vocês. Porque se o comando é conivente e é omisso, o governo fica quieto. Vou falar. Mas eu passo a palavra para você, daqui a pouco você fala também. Você mesmo faz o registro, é bom que não fica só por mim, não. Então, eu queria agradecer a presença, mais uma vez, do deputado João Leite, do deputado Antônio Carlos Arantes. Vou repetir, gente. Se não fosse o deputado João Leite aqui, eu não conseguia aprovar nenhum requerimento dessa comissão. Nenhum. E em todas as audiências públicas, ele tem se mantido firme. Dado o coro para aprovar requerimentos. Me acompanhou na sexta companhia, onde ele estava fazendo uma escala cruel. Presenciou os policiais denunciar ratos, ratos, muitos ratos dentro da cozinha da sexta companhia do primeiro BPM. E nós fomos denunciar, o comandante achou ruim. Ficou ruim. Achou bravo. Ficou bravo. Como se deputado fosse aqui, saque de batata. Abrir o IPM contra o sargento Alexandre, porque criticou o governo na audiência pública. Ele está aqui. Abrir o IPM contra o Cabo Coelho. E agora abrir o IPM contra o terrenço de Coronel Mendoza. Pelaquela última manifestação, lá na Praça da Liberdade. A que ponto nós chegamos, deputado João Leite? A que ponto nós chegamos? Hoje eu encontrei com o ex-deputado Amilcar Martins, que foi deputado comigo aqui no primeiro mandato. Eu falei assim, Amilcar Martins, quando eu assumi o meu primeiro mandato em 99, o governo do PSDB anterior, com o Eduardo Azeredo, tinha desviado o dinheiro do IPSM, e eu fui autor da CPI. Porque aqui conosco não tem esse negócio. O jogo aqui é aberto. Eu fui o autor da CPI. Esse cara devendo cerca de 500 e tantos milhões, com os juros, bateu em 900 milhões. Nós fizemos a CPI e apertamos o governo. Agora, Amilcar, os 900 milhões de Eduardo Azeredo não fazem nem cócega no desvio do governo do PT. 3 bilhões é sem contabilizar os juros. Porque eu estava olhando a legislação, viu, Mendoza? E tem os juros para ser aplicado, de 1%, 1,5%, 2%, na própria legislação, que eu mesmo desconhecia. 3 bilhões é sem juros. E o juro é mensal com multa. E eu tenho certeza que isso vai bater quase na casa de 4 bilhões. E, depois que eu postei, porque eu já entrei aqui nas considerações iniciales, viu, deputado João Leite? É que a gente gosta de fazer com essa turma aqui uma coisa mais solta mesmo, sem muito formalismo. Eu comecei a fazer essa avaliação. Por exemplo, a gente não tem encabimento. Quando eu postei o nosso panfleto, juntamente com as entidades de classe, agora, recente, eu encontrei, e eu vou falar o nome aqui do companheiro, porque está lá, é público, é público, Cabo Roque, e eu olhei lá na página do Facebook, é companheiro nosso da reserva? Ah, aí tem audiência pública, é só balela. E eu respondi, balela é ficar em casa de braços cruzados. Balela é aceitar que desvie criminosamente o nosso recurso, calado, sem brigar, sem correr atrás. Porque aqueles que falam que audiência pública é balela, é porque não quer dar o trabalho de vir aqui. Agora, a não ser que alguém aqui encontrou outra solução. Se tiver outra sugestão, aí nós acatamos, não tem problema. E por que, ah, por que nós estamos assim até agora? Qualquer um aqui da mesa sabe responder. Sabe por que nós estamos assim agora? Porque o nosso pessoal da ativa não teve a coragem de botar a cara. Porque quem está aqui, igual o Mendoza, estava queimando caixão, porque eu sou da reserva, Mendoza é da reserva. As entidades de classe são presidentes de entidades de classe. Os vereadores estão na reserva. E os que estão indo para a rua, porque a maioria aqui é da reserva. E os da ativa que costumam vir, costumam vir do Serviço de Inteligência. Mas nós não vamos, nós não vamos utilizar ninguém aqui, não. Ele também paga o IPSM. Mesmo ele do Serviço de Inteligência, ele paga. Ele paga, e ele também está sendo saqueado. E muitas vezes vem para cá para cumprir, né, uma ordem. Então, hoje, ninguém vai mexer com ninguém aqui do Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de Serviço. E o Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de Serviço. Eu sei também que você está sofrendo o seu contra-cheque. Então, os companheiros que fazem esse tipo de crítica, gente, tem que espregar a cadeira. Está aqui, Paminondas, Paminondas é de Capitão Enéas. Capitão Enéas está depois de Montes Claros. Está aqui, mais de 60 anos de idade. Quantos companheiros estão aqui que têm mais de 60 anos de idade? Levanta a mão. Baixa a mão. Mais de 70 anos de idade. Aí, só aqui tem três companheiros com mais de 70 anos de idade. Estão aqui, está ali o companheiro de Curvelo. E aí o pessoal fica com preguiça de vir. Gente, a defesa do IPSM, o IPSM não é de soldado, cabe sargento, não. O IPSM é do soldado ao coronel, das pensionistas. Ele não foi construído para o governador nenhum não. Foi pelo grupo de sargento da cavalaria que ao ver as suas esposas ou as esposas dos companheiros que tinham morrido morrerem à míngua, sem dinheiro, sem sustento, porque eles falaram, vamos criar uma caixa aqui beneficente. Criou a caixa e ela se sustentou por mais de 50 anos, gente. Com o dinheiro dos próprios policiais e bombeiros. Para depois o Estado vir contribuir. E nós vamos ficar de braço cruzado e nós não vamos brigar por ela. Então, gente, se está faltando alguém nessas lutas, esse alguém chama-se policiais e bombeiros militares da ativa. Ah, deputado, mas tem alguns aqui que é da ativa. É, mas é alguns. Eu não estou falando de gatos pingados. Porque se nós queremos dar um tranco para valer no governo, o pessoal da ativa. Então eu, Tenente Coronel Mendonça, Sargento Bahia, Cabo Coelho, Sargento Alexandre, nós estamos esguelando há muito tempo, desde a primeira reunião no dia 13 de janeiro de 2016, lá na sede da Áspira. Nós estamos brigando com esse governo. Terra arrasada, gente. Terra arrasada. São mais de 3 bilhões. E eu estou aqui, eu vou, estou aqui com alguns e-mails, estou com um e-mail aqui do Coronel Peluz, juiz de fora. Estou aqui com vários e-mails de várias pessoas. Separa os e-mails para mim, Laura, senão eu bagunço essa pasta. Do Coronel, juiz de fora, falando, ah, deputado, cortou. Para mostrar para vocês que o PSM não é só do soldado, não. O Coronel que está lá em juiz de fora, está falando, ah, deputado, só tem um hospital aqui agora. Está sentindo a pele. Vou ler aqui, deputado João Leite, e passo a palavra, perdoe-se, eu estou delongando a minha fala, me desculpe, Vossa Excelência, os demais colegas, mas não tem jeito. Vou ler aqui o e-mail do Coronel Márcio Peluso, e eu indaguei ele, posso ler o e-mail? Pode. Mandou hoje. Quem quiser acompanhar aqui, pode acompanhar, vai ver que eu vou falar aqui na íntegra. IPSM, assunto. Márcio Peluso, juiz de fora, 11 de abril, 11 horas e 52 minutos. Senhor deputado, impossibilidade de comparecer à audiência pública sobre a situação caótica do IPSM, gostaria de dar o testemunho de quem está no interior e sofre com a falta de atendimento por parte dos conveniados, devido à falta de pagamento. Hoje mesmo estive com um profissional dentista, muito gabaritado especialista, que está a ponto de suspender o atendimento. O IPSM deve a ele 70 mil reais. Realmente, fica até difícil convencê-lo a não suspender o atendimento. Antes de conseguir ser atendido por ele, procurei cinco outros dentistas. Três não estão atendendo ao convênio e dois não tinham vaga para esse mês. Minha esposa fazia tratamento de fígado devido a um problema genético, aqui entre parênteses, esteatose hepática. A clínica suspendeu o atendimento por falta de pagamento. Com o acerto dos meses de outubro a dezembro, iriam voltar a atender, mas o convênio o convênio venceu e precisa ser renovado. Porém, o IPSM, através do seu diretor, deu ordem para que os convênios não sejam renovados. Quem está falando isso aqui não é soldado, é um coronel da reserva. Através do seu diretor, deu ordem para que os convênios não sejam renovados e ainda que se diminua o número de conveniados em todo o Estado. A estratégia é simples, sem conveniados fica difícil conseguir consulta. Se o segurado não consegue a consulta, o IPSM não tem despesas. Isso é o que está sendo feito pela atual administração. Além disso, autorizou a contratação de mais de 80 novos médicos em diversas especialidades para atender no HPM. A ideia é que o contratado cobra 80% do valor da consulta, que já é um valor baixo para o conveniado, mas que mas que tipo de profissional aceita receber esse valor para o consulta? E o interior, que não tem hospital militar, como fazemos para ser atendidos? Aliás, dos hospitais conveniados em Juiz de Fora, uma guarnição com dois batalhões da PM e um do bombeiro, além da região, somente o hospital ainda está atendendo. O hospital Albert Sabe. Sabe. Não sabemos até quando. Também tive notícia de que a fila de pagamentos atrasados foi furada, se prestigiando fornecedores do HPM em detrimento de outros credores. Segundo o consta, esse teria sido o motivo da saída de um diretor do Instituto, que não concordou com o procedimento. O diretor-geral tem uma visão distorcida do sistema e quer fazer do IPSM uma unimédia a médio e longo prazo. Os danos causados podem ser irreversíveis. Atenciosamente, Márcio Peluso, coronel que é o R. Aqui lido na íntegra e bem provável que ele esteja assistindo à TV Assembleia neste momento. Não foi um soldado, deputado João Leite. Porque aqui, quando é um praça, eles falaram não é um praça que está reclamando. Não. Agora, o coronel da reserva nós sabemos que ganha bem mais que é um soldado. Se ele está reclamando, é porque, primeiro, porque é o direito dele. Segundo, porque recolhe no contra-cheque dele. Imagine os gastos que os nossos companheiros estão sofrendo. Porque, se vai deslocar de longe para vir para o HPM, você tem gasolina ou passagem de ônibus, você tem almoço, você tem lanche e normalmente não se desloca sozinho. Tem mais uma pessoa, no mínimo, ou duas, dependendo de quem é a pessoa que está precisando do atendimento médico e odontológico. Agora, se o coronel que está na reserva está chiando, imagine os soldados, cabos e sargentos que estão passando, entendeu? Então, gente, nós estamos aqui nessa audiência pública para cobrar do governo. E a omissão e a covardia, viu, Mendonça? A omissão e a covardia do comando da PM do Bombeiro é que eles têm medo de enfrentar a gente aqui. Então, vem. Porque o alinhamento ideológico partidário do comando da PM do Bombeiro levou eles à cegueira. A cegueira a tal ponto de defender o governo a qualquer preço em detrimento da tropa. Sabe o que é isso, gente? Sabe como é que vocês compreendem essa cegueira ideológica? É aquele monte de cegos lá em São Bernardo do Campo pedindo para o presidiário para o condenado Lula não ser preso. Aquilo é que é a cegueira ideológica. Esse é que é o ponto que eles chegaram. Nesse caso é o comandante-geral da PM o chefe do Estado-Maior que é a pessoa que fica, viu, Mendoza? É o tal do André Leão. Leão só dentro do gabinete dele. Aqui fora é o maior gatinho. É. Para instalar a IPM no Estado inteiro ele é o Leão mais atrás da mesa. Porque vocês já pararam para imaginar? Teve um ex-comandante-geral aí que hoje é candidato a deputado que é o que permitiu o parcelamento o tal de Marco Antônio Badaró Bianchini foi ele que orientou o Pimentel e falou o corte é de 3 mil. Por quê? Porque aí você pega parte dos cabos soldados e você dá um corte que quebra a resistência. Porque se o corte fosse maior com certeza a rebelião já tinha acontecido. E o pessoal nosso saia da zona de conforto da acomodação. quem calculou aquilo ali foi o próprio comandante-geral o ex-comandante-geral. O campeão das diárias aquele que recebeu 115 mil em dois anos de comandante-geral é ele que hoje é candidato. É, mas tem doido. Tem doido. Tem doido. Mas eu quero explicar para vocês o seguinte o que eu quero explicar para vocês que o alinhamento ideológico começou lá. Começou lá. e é esse cidadão e aí ele não sei se o Mendoza já ouviu isso se o Bahia se o Coelho ele sai alardeando que ele defendeu a PEC que liderou o processo liderou porque era Brasília. Aí ele teve coragem foi aí ele teve coragem porque o governo era lá. Enquanto isso o governo que ele servia metia a mão grande no IPSM aqui debaixo das barbas dele ele comandante-geral e presidente do conselho de administração. O que ele fez? Quantos coronéis foram para a rua para defender o IPSM? Ah, viu como é que a gente estão achando que praça é bobo ou que deputado é bobo que entidade de classe é bobo ele alardeia que defendeu o CAPEC da Previdência é porque era Brasília é porque era governo Temer que é lá aqui no estado onde ele era comandante-geral ele fez o que? Calado omisso e conivente igualzinho o atual Albert Figueiró de Lourdes e o tal do André Gatinho é isso Rodrigo né e na hora que liberou o dinheiro lá ele era o comandante ele era o conselheiro era o presidente do conselho já falei isso aqui fiz questão de pegar aqui e falar e desculpe se eu demorei deputado João Leite desculpe aí os demais colegas a presidência passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais logo em seguida vão passar a mesa e depois os companheiros também principalmente o pessoal do interior que tem alguma manifestação concreta para trazer aqui né nós vamos abrir o microfone aqui livre para vocês fazerem as manifestações vossa excelência tem a palavra obrigado é uma manifestação rápida saudar o deputado sargento Rodrigues deputado Arantes aqui presente os líderes da nossa tropa da polícia militar dos bombeiros militares de Minas Gerais todos os reservistas que estão aqui nessa tarde na assembleia legislativa queria parabenizar o deputado sargento Rodrigues pela iniciativa e queira parabenizá-los também pela presença pela manifestação pela mobilização ela é fundamental esse governo não entende apenas conversa não sargento Rodrigues tem procurado conversar muito eles não conversam não eles colocam que é um governo ouvir para governar não ouvem ninguém não estão vendo o que está acontecendo eu quando me junto ao deputado sargento Rodrigues para apoiar a luta dele a luta por vocês eu sinto um pouco que é uma obrigação minha meu pai foi policial meu pai foi da guarda civil que era a guarda que fazia o trabalho ostensivo nas ruas meu pai foi guarda de rua e morreu já há alguns anos com muitos problemas de circulação de tanto ficar em pé como vocês sabem como que é isso e meu pai ele deixou para minha mãe a pensão dela dia 30 é o último dia que minha mãe recebe minha mãe já tinha passado por isso no governo do PMDB e do PT recebi em 5 chamadas vocês estão lembrados disso a chamada dela era no dia 29 agora a última parcela que ela recebe é no dia 30 com todos os problemas que uma mulher tem depois de ter 5 filhos e criar 5 filhos de um policial que ficava mais na rua do que em casa trabalhando o tempo todo por isso essa é uma luta e normalmente é assim quem está jogando não pensa depois não estou usando a linguagem aqui do futebol quem está jogando está tudo bem mas depois vem a aposentadoria no caso de vocês vem a reserva no caso do meu pai policial civil veio a aposentadoria dele e veio a morte dele e agora fica minha mãe à mercê desse governo para bancar os medicamentos que ela tem que tomar ele deixou até um salário bom para ela mas é de 3 vezes cartão de crédito ela teve que mudar a data porque a primeira parcela não dá para pagar o cartão de crédito porque é muito remédio 5 filhos dá muito remédio ainda mais de policial não é? a mulher e 5 filhos esperando o policial voltar será que ele volta? num tempo que Belo Horizonte lá na Vila Oeste não tinha iluminação pública a gente ficava esperando ele voltar será que ele vai voltar? é como hoje tem que respeitar não é? o policial tem que respeitar o trabalho dele e parabéns vocês poderiam ficar com o pijama lá em casa não é? assistindo aí a Liga da Europa vendo os trens da seleção brasileira para a Copa do Mundo mas tem um valor mais alto que se levanta não é? e vocês estão quase sozinhos tem o Sargento Rodrigues tem os líderes de vocês e vocês têm que gritar alto democracia sim só ouve-se gritar alto só ouve-se colocar fogo alto se ficar mais ou menos fica todo mundo lá não é? estão fazendo a carreira deles estão chegando no final de carreira vão para casa e vocês não foram para casa e voltaram para lutar pelas pensionistas para lutar eles não sentem agora estão jogando não sentem daqui a pouco vão sentir o que a gente sente paramos de jogar meu cotovelo dói minhas costas dói meu joelho dói não é? dói em vocês mas vocês sabem que tem que lutar não pode baixar os braços tem que continuar a luta e eu espero que aqueles que estão jogando agora que estão nas ruas acordem acordem para lutar porque uma dívida dessa aproximando de 4 bilhões vai ficar aí não é? eu não vou ficar muito tempo aqui eu sou membro da comissão de defesa do consumidor sabe o que nós vamos tratar lá agora? Minas Gerais teve o maior aumento no imposto de combustível do Brasil eles arrecadaram 8 bilhões a Secretaria da Fazenda e depois nós vamos discutir também porque eles vão aumentar a energia em 22% residencial e em 35% comércio e indústria eles vão aumentar eles não tem dinheiro e estão devendo quase 4 bilhões para vocês antes de ontem encontrei com o diretor do Hospital Luxemburgo o Hospital Luxemburgo está pagando para atender o IPSM está pagando o governo não repassa dinheiro o Mário Pena está tirando do bolso para bancar o atendimento eles acham que é importante continuar atendendo os militares e as suas famílias o governo tem que acordar esse governo tem que acordar como é que a gente acorda alguém meu pai me puxava da cama se eu demorasse muito e me punha de pé naquele tempo que pai era pai mesmo hoje diz que não pode não pode pôr a mão não pode falar que tem que ir para a aula não pode falar que tem que treinar meu pai falava então tem que gritar alto para eles ouvirem eles não estão ouvindo Rodrigues é assim ele convida eles não vêm ele convoca e fica convocando o tempo todo eles não gostam de vir aqui porque vai ouvir que esse governo que eles estão apoiando deve 4 bilhões ao instituto que vocês criaram e pagaram obrigado Rodrigues agradecemos ao deputado João Leite foi até bem breve passamos a palavra à luz do deputado Antônio Carlos Arantes a excelência tem a palavra companheiro deputado meu amigo Sargento Rodrigues deputado João Leite cumprimentar também todos os policiais aqui presentes representantes familiares e dizer para vocês aqui eu tenho analisado bastante o orçamento do estado porque você quer falar de crise financeira realmente o país vive em crise o estado mas o orçamento do estado a arrecadação gente não caiu é só olhar os números se vocês pegaram no último ano do governador Antônio Anastasia a arrecadação foi 73 bilhões ele gastou 75 e 400 então teve um aí um um furo de 2 bi e 400 só que o Anastasia pagava 5 bilhões e 900 mil reais por ano de juros da dívida o Pimentel não pagou nem um mês então significa que no primeiro mês 4, 5 meses já pagava esses 2 bi de déficit então ele pegou entregou o mandato com 73 bilhões de arrecadação o Pimentel encerrou agora no final do ano com 98 gente cresceu 50% mas por que que cresceu? primeiro aumento dos impostos e aumento de impostos de coisas que ninguém consegue ficar sem alimentação medicamento energia como o João já falou aí agora combustível são coisas que ninguém foge então eles são profissionais para arrecadar mas aí são profissionais para torrar o dinheiro do povo porque além dos 4 bilhões mais de 3 4 bilhões de vocês eu tenho 5 bilhões 900 dos depósitos judiciais não está fazendo nenhuma obra você não vê obra em lugar nenhum não tem medicamento nas farmácias não tem um hospital não está fazendo nada então aonde está indo o dinheiro? porque ainda está parcelando o salário do pessoal atrasando o salário do pessoal e agora ainda quer vender queria vender as escolas queria vender presídio queria vender tudo 7.500 imóveis essa é a administrativa nós é que não deixamos que nós desgastamos os deputados falando, falando e eles recuaram agora quer vender a Codemig que vale bilhões e bilhões porque vender para 4, 5, 6 bilhões as análises que tem aí é que vale mais de 40 bilhões então tem roubo por trás sabe gente é o saque estão querendo saquear o dinheiro do povo mineiro então é lamentável o que nós estamos vendo com o governo não vou falar o governo o desgoverno deu pimentel e vocês que são responsáveis pela segurança vocês veem quem está na ativa está vendo o desconforto que está hoje a falta de estrutura e vemos o que aconteceu como bem disse o sargento Rodrigues aqui vê o que aconteceu essa noite lá na cidade de Páscoa antes esses assaltantes aí de banco que iam estourar os caixas eletrônicos iam nas cidades pequenas parecia aquele filme de faroeste quando a gente assistia no cinema que o pessoal ia a cavalo chegava naqueles povoados bala para todo lado e roubava o banco a gente gostava de ver aqueles filmes de cowboy isso voltou virou realidade só que hoje eles não vão mais a cavalo e não vai com revolver 38 hoje eles vão e é com fuzil tinha até .50 eu nem sei classificar esse negócio de armas mas é coisa pesadíssima hoje eles chegam e vai arrebentando tudo nas cidades e deixa as cidades sem dinheiro as famílias todas desprotegidas depois o aposentado que precisa de dinheiro o comércio que precisa de dinheiro tem que ir nas outras cidades tem que ir nas cidades maiores está quebrando essas cidades pequenas em função desse desgoverno mas agora o bandido ficou tão à vontade em Minas Gerais mas está tão à vontade que agora a cidade pequena para eles já não está compensando tanto agora eles estão na cidade pequena estão ainda aqueles mais amadores os profissionais já foram para Uberaba sitiaram a cidade lá e agora ontem estiveram na cidade de Passos gente é assustador os depoimentos que se fazem é preocupante e o governo fazendo propaganda na rádio Itatiaia na rádio CBN e parece que está uma maravilha está tudo uma maravilha está pagando todo mundo em dia ele é do diálogo não é Sargento Rodrigues? é o governo que é do diálogo só que o diálogo dele é com a mulher dele só que a mulher dele porque eu não sei de mais ninguém ninguém tem acesso ao governo dele nem aos assessores por que eles não vêm aqui olhar na cara de vocês? por que eles não mostrar por que está dando calote em vocês? está surrupiando o dinheiro de vocês? isso eles não têm diálogo mas na propaganda eles são competentes são profissionais mas também com 100 milhões de dinheiro de vocês dinheiro nosso dinheiro do povo mineiro aí pode falar as mentiras virarem verdade porque fala mil vezes uma mentira e parece que o Estado está bem essa é a realidade mas Deus é grande gente e esse povo vai ser varrido do mapa e vai ser varrido do Estado pelas mãos de vocês e por nós todos se Deus quiser em frente para tirar esse desgoverno de Minas Gerais muito obrigado se Deus quiser Antônio Carlos a presidência registra também a presença já se faz presente aqui do tenente coronel Norberto Romulo Russo presidente da associação dos militares estaduais mineiros a AMEM já se faz presente também presidência é bom que eu acabei esquecendo de anunciar mas também foram convidados o senhor Helvécio Miranda de Magalhães Júnior secretário de Estado de Planejamento de Gestão e o senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva secretário de Fazenda são as duas os dois secretários de Estado que fazem o planejamento e a gestão e o dinheiro que não chega até os cofres do IPSM então também foi convidado porque nós não convidamos só o comando não senão alguém poderia dizer ah mas o comando não é o que vai resolver o problema do dinheiro o comando tem que criar um pouquinho um pouquinho de vergonha na cara e ajudar a cobrar o dinheiro né a presidência vai passar a palavra ao vamos pegar aqui o pessoal que vem mais longe viu viu Bahia se coelho vamos pegar os de mais longe quem eu chamar aqui a fazer o da palavra Robledo Manuel dos Santos presidente da associação dos policiais e bombeiros militares do triângulo mineiro AMT PM BM vamos inicialmente estabelecer cinco minutos para as intervenções para ver se todos nós conseguimos falar ok o senhor tem a palavra pessoal boa tarde boa tarde a todos os componentes da mesa meus amigos presidentes da associação e os nossos deputados e agradecer especialmente o sargento Rodrigues pelo convite que nos foi feito então a AMT ela representa ela está representando os policiais e bombeiros militares no triângulo mineiro nós estamos a 540 quilômetros aqui de BH e o Berlândia o Berlândia é um polo de uma cidade já próspera que tem excelentes hospitais uma estrutura de saúde muito boa e ela é referência dentro do triângulo mineiro ela é um polo que os nossos companheiros policiais e bombeiros militares das cidades menores em determinados tipos de tratamento de saúde se deslocam e tem a necessidade de se deslocar até o Berlândia para fazer esse tratamento até há pouco tempo atrás os hospitais e aqueles maiores hospitais que tem na região tinham suspendido todo todo total o convênio junto com o nosso instituto de previdência por falta de arrecadação que estava sem receber desde agosto do ano passado o que não justifica essa falta de pagamento uma vez que nós estamos contribuindo mensalmente com o instituto então isso é inadmissível a situação dessa e nós tivemos situações gravíssimas onde que tiveram companheiros nossos com tratamento de saúde de casos graves oncológicos e nefrológicos que tiveram de ter os tratamentos suspensos de uma forma assim muito bruta e repentina por falta de que? pagamento agora eu pergunto aqui tem alguém aqui que não fez o pagamento para o instituto não veio descontado na folha de vencimento todos nós contribuímos todos nós estamos contribuindo mensalmente em dia com o estado fizemos algumas reuniões com o governo mas pelo que eu vi foi só propostas em van sem solução vamos conversar vamos abrir o diálogo mas sem um resultado concreto então eu vejo que não há outro caminho se não a união de todos e a fazer as manifestações e talvez a manifestação não há uma forma que o governo acorde e respeite os nossos pontos de vista e as nossas necessidades Uberlândia por ser nós somos doutrinados principalmente nós somos da reserva nós já viemos aqui com a cultura daquela hierarquia militar aquela pressão aquela situação aquele controle que é feito do passado então nós passamos um período muito difícil no passado que nós vencemos e hoje nós estamos aqui então eu vejo que talvez o caminho tenha que ser esse para que nós sejamos ouvido e outra situação que eu vejo Uberlândia nós tentamos viu meu deputado Uberlândia nós tentamos fazer devido a distância de Uberlândia com Belo Horizonte tem que fazer manifestação em Belo Horizonte e tal você vir 500 quilômetros é a situação difícil conforme de outras cidades também você trazia um grande número de companheiros que querem participar então é dispendioso é grande é cansativo então a MT nós organizamos tentamos organizar algumas manifestações no interior não independente mas sim solidária ao movimento que está sendo feito aqui em Belo Horizonte mas isso que nós notamos é o que está ocorrendo aqui agora nas nossas manifestações primeira por ter sido primeira dentro de Uberlândia naquela região tem um certo receio ainda do pessoal o medo de participar de lutar pelos nossos direitos do cara sair para a rua bater na rua gritar as mulheres ir bater panela chegar interditar algum local o pessoal ainda tem esse receio mas aqueles que não tem que foram participar dos nossos movimentos 99% era o pessoal reformado era o pessoal que nós estamos ainda lutando igual nós lutamos no passado então nós temos que mudar essa cultura desse pessoal mais jovem que muitas parece que eu faço dentro dos batalhões o pessoal parece que está na polícia de uma forma transitória eu vou ficar aqui até passar por um concurso e na verdade o cara acaba ficando 30 anos e esquecendo de lutar pelos nossos direitos que já foram adquiridos e foram adquiridos por nós e por nós antepassados que nós temos no mínimo a obrigação de deixar no mínimo igual ou melhor eu não vou me alongar muito agradeço ao deputado sargento Rodrigues pelo convite novamente e dizer que a partir de agora nós estamos solidários a você meu deputado vamos fazer algumas movimentações em Uberlândia gostaria de contar com a presença do senhor lá em Uberlândia tá vamos fortalecer esse movimento nosso e fazer a cobrança nós não vamos pedir nada a ninguém só fazer cobrança do que é direito nosso exigir vamos cobrar se não for pago nós vamos exigir e fazer ser pago tá então mais uma vez aqui deixo registrado meus agradecimentos e atenção dos senhores e das senhoras aqui gente boa tarde obrigado foi uma satisfação muito grande para a MT agradecemos ao sargento Robledo presidente da MT Associação dos Militares do Triângulo Mineiro Djalma Geraldo cadê o Djalma presidente da associação pode falar aí mesmo hein Geraldo nesse microfone presidente da associação dos militares inativos da Mantiqueira sargento Djalma Geraldo é isso isso boa tarde a todos olha é até difícil de gente falar né nós batalhamos tantos lá atrás hoje eu tenho a satisfação de ver o coronel Mendonça eu ainda acabo no batalhão de choque quando ele chegou lá aspirante então a gente fica satisfeito né de ver as pessoas que a gente conheceu lá atrás e a luta que nós batalhamos para a gente chegar e conquistar o que nós temos hoje e os jovens né que estão entrando hoje aí estão deixando nós de lado eles não estão pensando em nós e eu acho que é a hora de nós mostrarmos por que nós somos policiais militares porque nós lutamos eu estou com 12 anos na reserva e vejo aqui com 70 anos de idade tem um colega meu lá que trabalhou comigo hoje ele tem 80 anos de idade reformado e infelizmente quando ele chega para ele fazer um tratamento no hospital convênio foi cortado a partir de hoje em Itajubá um dos hospitais não vai atender mais fica naquela vai e volta né apaga um pouquinho retorna acho que o nosso desgoverno tem que criar um pouco de vergonha aí né e pagar aquilo que é direito nosso saiu do nosso bolso nós lutamos tanto para as melhorias e nós não podemos deixar isso acabar não eu acho que é momento da gente se unir nós nos unimos lá em Itajubá criamos uma associação não para disputar com as outras não é para poder somar e é para a gente poder lutar pelos nossos direitos então eu convoco todos vocês a conversar mais com esses pessoal mais novo aí e mostrar isso aí para eles porque às vezes é tem que alertá-los porque se depender do nosso comandante geral nós não vamos ter isso não porque é no momento que nós vamos fazer uma paralisação que nós vamos lutar aí eles colocam aquele pessoal tudo de serviço arruma escala extra aí amonto um monte de operação tudo furada para poder o pessoal não ir para a rua então é hora da gente vestir a camisa de novo nós já deixamos vamos vestir ela de novo vamos sair para a rua vamos mostrar para eles nós somos policiais e que nós temos ainda a força para a gente lutar muito obrigado o presidente agradece de Jaume Geraldo presidente da associação dos militares e nativos da mantiqueira e passa a palavra ao sargento Alexandre Rodrigues presidente da ASCOBOM boa tarde a todos primeiramente gostaria de agradecer aqui mais uma vez a iniciativa do sargento Rodrigues de convocar essa reunião eu acho que a gente tem que fazer isso com mais frequência para a gente não se perder e não deixar que os inimigos tomem conta da nossa casa gostaria também de agradecer ao João Leite não está presente mas está sempre aqui nas comissões apoiando a segurança pública ainda bem que ele escolheu estar do nosso lado porque como os senhores bem vê nessa comissão aqui cadê os deputados principalmente nós os nossos deputados nós elegemos três deputados estaduais nós temos um só aqui ainda bem que o novo deputado João Leite ele está nos apoiando bom eu gostaria de iniciar a minha fala lembrando até o sargento Rodrigues já falou para vocês estou respondendo hoje três IPMs era quatro um já já arquivou ainda tem três e um deles agora o último estou respondendo IPM por ter chamado o comandante do bombeiro e da PM do governador de covardes bom se existia algum outro tipo de adjetivo para o que está acontecendo eu mudo a minha fala mas eu não achei nada igual para que pudesse igualar essa palavra covardia covarde porque olha só eu como membro do corpo de bombeiros e também sou integrante do IPSM contribui com o IPSM eu esperava que os nossos comandantes que são os nossos líderes institucionais que estivessem aqui também eu acho que é uma responsabilidade não só nossa que estamos preocupados com o futuro do nosso instituto mas quem tinha que estar preocupado com isso são os nossos comandantes principalmente comandante da PM que também é o presidente do conselho gestor do instituto eu imaginei que eles estariam aqui mas o Rodrigues também ele fez uma colocação aqui que eu achei bem palpável quando teve aquela PLC né Rodrigues 257 comandante o Albert Figueroa que era comandante da PM na época desculpa Bianchini coronel Bianchini ele ele chamou a tropa chamou alguns oficiais até pessoal do estado maior do bombeiro da PM até o delegado chefe de polícia compareceu mas realmente a gente percebe que não passou de politicagem por quê porque o que estava acontecendo era lá em Brasília não tinha nada a ver aqui com o governo do estado eu imaginei por aquela ação da 257 que eles se manifestaram que estariam aqui também defendendo a causa do nosso instituto que é responsabilidade hoje do comandante geral da PM ele é o comandante da PM e também é o presidente do conselho gestor do IPSM é uma coisa assim que eu senhores às vezes as pessoas até nos interpretam de forma errada achando que a gente quer aparecer quer falar demais ou está insultando o comandante mas eu não consigo engolir isso senhores eu sinto a falta da gestão na polícia militar no corpo de bombeiro na polícia civil eu sinto falta da gestão nesse estado e ninguém está ligando os nossos comandantes não estão nem aí para nós aí nós tivemos o coronel Bianchini que ficou dois anos comandando a polícia militar fez o que podia e o que não podia para poder tirar os nossos benefícios tudo aquilo que nós conquistamos desde 97 e agora está rodando o estado aí com as portas abertas dos quartéis determinada pelo comandante geral para poder ficar fazendo campanha política enganando inclusive aqueles que infelizmente não participam se os nossos companheiros tivessem a participação que os senhores estão tendo aqui com certeza não seriam enganados e nem iludidos porque chegam lá dão tapinha nas costas engano para que justamente para sabotar os nossos realmente representantes que são os nossos deputados a intenção deste comando é fazer com que vários oficiais no interior saiam candidatos não é para ganhar eleição não é justamente para tirar voto dos praças que hoje são deputados todos eles e isso os senhores tem que ficar esperto tem que levar essa mensagem lá para o interior explicar para os praças novos que estão sendo enganados estão sendo iludidos porque a ideia deles a missão deles é tirar os deputados praças dos parlamentos e acabar com as entidades de classe jogando umas contra as outras quantas associações estão aqui hoje será que o problema é só o prasco bom resolver o ccs a aspra será que as outras entidades a AMEN está aqui também algumas associações do interior será que é só nós será que as outras associações a OPM o grupo dos oficiais a união dos reformados a ACUM e outras por aí será que isso aqui não é problema deles gente isso aqui é um problema de todos nós e eu gostei muito da fala do do cabo júlio quando ele disse assim ó vale uma guerra mexer no instituto de previdência vale uma guerra mas e aí e aí será que isso é só discurso pode ser o Gonzaga falou também mas eu ouvi isso da boca do cabo júlio mas aí pera pera aí ele é membro da comissão então gente será que esse é um problema só para vocês e para mim e para os demais aqui resolverem será que aquele dia lá eu não lembro a data mas o dia da 257 é naquele dia era para todos nós mas será que aquilo não foi só um ensaio para a política de agora porque eu não imaginava naquela época que o coronel Bianchini ia ser candidato a deputado federal então a gente vê que foi tudo articulado manipulado tudo orquestrado para para duas coisas uma para eles ficarem no poder assumirem o poder e outra para tirar os praças do poder isso não não é diferente disso então eu digo né eu estou estou respondendo nesse inquérito policial por ter chamado os meus comandantes de covardes mas isso que está acontecendo aqui hoje não é uma covardia será que o o comandante não tem a capacidade a ombidez de vir aqui encarar os seus comandados e eu deixo aqui meu recado para o comandante porque independente de qualquer coisa a nossa luta não é contra pessoas mas contra ideias se o comandante do bombeiro vier aqui o comandante da PM eu tenho certeza que por mim pelos senhores será muito bem recebido e respeitado só que eles tem que dar conta do que estão fazendo eu recebi uma notícia aqui que eu eu sinceramente eu estou revoltado mais ainda que houve uma formatura semana passada de soldados aqui no mineirinho acho que é do conhecimento de todos os senhores e não foi tocado nem o hino nacional e nem o hino da PM gente isso é apologia ao PT aos partidos de esquerda é esse tipo de comando que nós temos hoje comandando as nossas instituições comandantes partidários eu nunca ouvi na história olha eu vou fazer 30 anos de polícia de bombeiro eu nunca ouvi falar que isso tivesse acontecido antes aí vieram com a desculpa que não cantaram o hino lá presidente porque tinha um desembagador que tinha morrido que eu nem sei quem que é nunca ouvi falar essa é uma desculpa muito descarada me desculpa a minha franqueza mas para mim é muito descarada então gente eu deixo aqui a minha mensagem eu só gostaria de chamar atenção aqui ao deputado que é presidente dessa comissão porque essa questão dos no interior que está acontecendo o estouro de castes eletrônicos como ele bem colocou e é verdade o primeiro alvo são os policiais e quando eu falei que o comandante da PM era covarde é quando ele deixou um policial lá no interior para enfrentar essas quadrilhas essas mesmas quadrilhas que existiam na década de 70 o senhor já deve ter ouvido que houve alguns guerrilheiros e guerrilheiras que assaltavam um banco para manter o partido deles ou a ideologia deles é a mesma coisa que está acontecendo hoje então deputado eu acho que essa casa principalmente essa comissão deveria olhar atentamente para isso e cobrar de uma certa forma eu pelo menos começo a imaginar o que se pode ser feito depois das 18 horas ou depois das 20 horas não ter dinheiro mais em caixa eletrônica alguma coisa dessa natureza nós temos que estudar alguma coisa porque nós vamos ver muitas mortes ainda quanto mais esses partidos de esquerda enfraquecem mais essas delinquências acontecem para quem tem um pouquinho de entendimento sabe do que eu estou falando então concluindo aqui a minha palavra eu quero deixar viu deputado essa observação aí o senhor como deputado e essa comissão como é muito importante e tem feito muito pela nossa categoria gostaria que o senhor desse uma atenção e que juntos com as entidades com os demais deputados a gente possa buscar uma solução para que isso não venha a acontecer mais e vai acontecer muito ainda e nós infelizmente ainda vamos perder colegas por causa disso ficam os policiais desguarnecidos a sociedade desguarnecida foi por isso que o Lula pediu para tirar arma de toda a sociedade porque os bandidos podem chegar tranquilos que ninguém vai atirar neles eles já tem essa essa garantia então fica aí só a minha observação e que Deus abençoe agradeço a presença de todos os companheiros que vieram do interior a gente sabe a dificuldade que é e os reformados que estão aqui 99% aqui das pessoas aqui são reformados e vocês estão lutando em prol desses que ainda não reformaram eu reformo agora no final desse ano mas eu sei que nós estamos preocupados aqui também é com essa juventude que está na polícia e que também não está sabendo nada do que está acontecendo não está nem aí para nada até porque esse comando ele trata dessa forma com ditadura ou você reza na cartilha dele ou ele transfere você de unidade transfere você para o interior ou começa a abrir inquérito policial militar e deixo meu recado aqui para os comandantes eu não tenho medo de inquérito policial militar eu não tenho medo de enfrentamento enquanto eu tiver presidente da Escobom eu vou tomar as providências que tem que ser tomadas e os senhores podem contar comigo obrigado sargento Alexandre presidente você vai pedir aos demais oradores que se atenham ao tempo para que todos possam ter oportunidade pois é o Alexandre falou só 12 minutos eu pedi sim que você falou 12 você está aparecendo sargento Rodrigues o presidente vai passar a palavra eu vou pedir mais uma vez carecidamente para ficar no tempo eu sei que às vezes é difícil às vezes o companheiro vem distante mas é porque a gente tem que oportunizar mais pessoas depois nós vamos abrir o microfone para os companheiros os companheiros que estão lá no interior que estão sofrendo na ponta na pele na pele o que está acontecendo que aqui na capital você sofre em termos de atendimento médico lá no interior sofre 10 vezes mais 10 vezes mais basta o e-mail aqui que o coronel mandou retratando a realidade vamos ouvir o vereador o vereador Carlos Albert de Mello vereador sargento e vereador da cidade de hoje de fora muito obrigado presidente queria agradecer também ao ao deputado João Leite e o deputado Antônio Carlos Arantes que valorizaram a nossa essa audiência pública nos dando apoio nessa situação a qual a nossa classe vem passando venho mais aqui para trazer a voz do interior da cidade de hoje de fora a gente tem recebido muitas reclamações a respeito da área de saúde lá na cidade de fora e na redondeza que são pessoas que deslocam a cidade de fora para ser atendido na rede conveniada e a gente vem percebendo o descaso do estado junto ao IPSM descumprindo aquela reunião que teve se não me engano foi no início de março foi no início de fevereiro 5 de fevereiro a qual disse que iria pagar escalonadamente para que essas pessoas fossem atendidas nas clínicas hoje nós temos clínicas lá com uma dívida pífia se você for verificar pelo tamanho do estado de Minas Gerais 70 mil 75 mil gabinetes dentários de longo atendimento na nossa classe hoje estão segurando o máximo para não deixar de atender a nossa classe mas também nós temos daquela primeira audiência pública o presidente que a vossa excelência fez nos chamou nós tínhamos o cabo Maurílio estava precisando da prótese eu citei sobre ele ele rasteja dentro da casa dele esperando a prótese dele já tem mais de um ano e eu venho de novo nessa casa falar sobre isso um ano se passou praticamente ele está tentando essa prótese ele tem mais de 60 anos dificuldade de se locomover dentro da casa dele ele só tem esposa para cuidar que o filho parece que a filha ou o filho não tem condições de cuidar então a gente fica dando atenção a ele a outros militares reformados que estão com várias dificuldades às vezes pedindo alguns assessores para comparecer na residência verificar essa situação do militar tentar incentivar a família cuidar já que ele está abandonado pelo poder público e o IPSM então eu fiz questão de vir aqui hoje achando que nós teríamos a presença de algum representante do estado do comando para tentar diminuir esse vago que está no nosso coração porque a gente fica lá a semana inteira recebendo pedidos reclamações a respeito do IPSM e a gente não vê o andamento no interior perguntei ao nobre representante aqui Bahia a respeito da cidade de Belo Horizonte como é que estava o atendimento o pagamento parece que o hospital está tudo normal aqui lá na nossa cidade de fora nós temos hospitais que não estão atendendo somente em caso de urgência e ficam lá os militares se doando se vocês verificarem nos grupos quem tem o WhatsApp você verifica os nossos policiais da ativa se doando totalmente para a sociedade juiz forana e para Minas Gerais naquele interior e esse descaso do IPSM junto com a família desses policiais militares esposos que estavam lá em tratamentos na Climar eu peço que a vossa excelência fique de olho no tempo na hora que for por gentileza que eu não marquei estavam sendo atendidas lá para gestantes e na última hora são avisados que vão ter que mudar de médico e a gente tem verificado junto o NAS naquela região na região da quarta RPM e não estamos tendo o retorno necessário do pagamento dessas clínicas então eu vim pensando que nós conseguiríamos ter algum tipo de resposta e infelizmente mais uma vez essa casa está sendo desprestigiada pelo poder público pelo governo do estado pelo comando de não comparecer não nos explicar pela falta de palavra do governador de novo de novo porque não era não era de se esperar coisa diferente desse governador mas pelo menos uma atenção que eles se dizem defensores da população e na verdade que houve as pessoas a gente verifica somente badernas esse país sendo aí comandado por pessoas que ficam fazendo badernas tampando tinta na casa das pessoas que tentam cumprir a lei nesse país então não era muito o que a gente estava esperando era realmente ter alguém para explicar para verificar se esse pagamento vai ser reiniciado mas vou voltar para Juiz de Fora mais uma vez com aquela sensação de que nada ficou resolvido e vamos lá tentar dar apoio àqueles militares que nos procuram lá no nosso gabinete a semana inteira preocupado com esposa filho às vezes a mãe que é pensionista o pai também que é idoso eu estava muito preocupado com essa parte de oncologia na cidade de Juiz de Fora mas lá graças a Deus mês passado parece que foi corrigido mas tem alguns exames ainda que estamos tendo essa preocupação então eu agradeço aí essa oportunidade da Assembleia Legislativa é uma pena ter somente três deputados ter vindo nos apoiar nesse evento nessa audiência pública agradeço as nossas entidades e classes que estão aí somando tentando de toda maneira serem ouvidos não que nós sejamos ouvidos mas espero que todos vocês estejam com as energias revigoradas agora em outubro se a gente não consegue ser ouvido agora mas em outubro a gente precisa fazer que Minas Gerais nos ouça e que aqui eles não vão ter vez tanto no governo quanto no Senado pelo que eles estão querendo tentar arrumar aqui para Minas Gerais Minas Gerais não pode ser comandado por bandidos então vamos lá e vamos fazer nossa união independente de pensamentos às vezes aqui ideológicos diferenças mas num pensamento só de fazer que esse Estado tenha aí o respeito para sua classe de segurança que sejamos ouvidos e realmente a sociedade mineira sabe o que acontece com as pessoas que as defenderam muitos anos mais de 30 anos e as que defendem que são as pessoas da ativa então estejamos preparados vamos preparar para outubro para que todos nós tenhamos aí força e mostramos aí a sociedade mineira que Minas Gerais precisa de respeito muito obrigado e boa tarde a todos agradecemos ao iluso vereador apenas só para fazer uma ressalva aqui o vereador disse que vai voltar com o sentimento que nada foi resolvido comandante-geral da PM foi convidado comandante-geral do bombeiro foi convidado diretor-geral do IPSM foi convidado secretário de planejamento e gestão foi convidado secretário de fazenda foi convidado e a classe ainda tem outros dois deputados que são oriundos da classe um deles é vice-presidente da comissão se não vieram participar talvez é porque a causa não tem esse interesse então não foi por falta de organização e essa audiência pública está marcada com muita antecedência com bastante antecedência ela foi marcada então a resposta que nós queremos é das autoridades que detêm a responsabilidade dentro do poder executivo e por parte daqueles que detêm mandato eletivo de estar aqui hoje cobrando porque vou repetir e aí principalmente para aqueles que estão dentro da política a audiência pública ela tem um efeito de pressão enorme só que ela não é percebido assim de imediato ou vocês estão achando que o comando não sabe o tanto de gente que está aqui lógico que sabe lógico que sabe inclusive estão borrando de medo de vir aqui a verdade é essa por quê? porque se aliaram tanto ao governo que não tem o que explicar aqui então para aqueles que desconhecem essa matéria a audiência pública tem um efeito de pressão enorme só vou pedir o nome desse companheiro reformado para o vereador sargento Mello para que eu possa eu mesmo oficiar o diretor geral do IPSM e eu vou ver se essa questão vai ser resolvida ou não agora na última reunião que aqui nós tivemos nós encaminhamos requerimentos pedindo várias soluções o que nós não podemos gente é ficar de braço cruzado lá porque se ficar aí nada vai acontecer vamos esperar o pessoal da ativa parar será que vai parar zona de conforto acomodado os meninos mais novos todo mundo com salário satisfeito satisfeito essa que é a realidade agora você imagina se todo mundo cruzar os braços ninguém cobrar nada como é que vai ficar né eu acho que não precisa ser muito muito catedrático para entender que nós precisamos lutar e lutar bravamente contra os desmandos desde o governo a presidência passa a palavra ao sargento Marco Antônio Bahia presidente da associação dos praças policiais e bombeiros militares de Minas Gerais mas a senhoria também terá disporado cinco minutos para intervenção Boa tarde a todos queria agradecer aqui o nosso deputado Sargento Rodrigues e dizer que nós já estamos enfrentando esse governo há três anos e ele sempre desafia na nossa categoria primeiro parcelando nosso salário desde janeiro de 2016 para quem não sabe da história do PT eles são maquiavélicos então eles primeiro nos testaram fazendo que com a nossa categoria suportasse o parcelamento fizemos vários eventos aqui e a maioria das vezes os nossos militares da ativa não conhecem a realidade maquiavélica desse governo e não veio conosco na luta isso é fato depois deixou de repassar para o nosso instituto os valores que são descontados nos nossos contra-cheques depois veio mais um teste desconta no nosso contra-cheque os nossos empréstimos consignados e não repassa para as instituições financeiras consequência disso nossos militares eu estou com vários casos aqui de militares nossos que estão negativados e não pode adquirir mais nenhum empréstimo nem tampouco fazer qualquer tipo de compra a prazo ou seja arrebentou a nossa saúde arrebentou o nosso nome e está arrebentando o nosso salário esse é o cenário desse governo um governo que prega o diálogo mas que diálogo nunca teve conosco só enrolação há pouco tempo atrás para quem viu a matéria estampada nos jornais aí falava que esse governo iria pagar o nosso salário a partir de abril desse ano tinha essa mentira e o que que veio piorou sabe por que meus amigos o nosso salário começou a parcelar ser parcelado três vezes e no máximo que chegava é no dia 21 ou seja piorou por que a última parcela do nosso salário agora vai ser que dia dia 26 sinal do mês e nós sendo enrolado por esse governo o pior de tudo o estado parou de arrecadar gente não arrecadou mais do que deveria porque veio nesses meses agora principalmente com o pagamento dos IPVAs falaria que iria pagar em dia que iria dar tudo certo mas tudo é mentira e por incrível que pareça com a quiescência dos nossos comandos nosso comando hoje infelizmente serve a um governo que só arrebenta a nossa categoria em todos os aspectos nós estamos assistindo nossos militares do interior sendo metralhado falou que iria se criar uma força tarefa e onde está esse esse aparato estatal que deveria dar o suporte aos nossos militares do interior nós inúmeras vezes aqui nas audiências públicas advertimos o governo e o comando que uma tragédia estava para acontecer aqui em Minas Gerais e está acontecendo debaixo dos nossos olhos então meus amigos nós entidade de classe estamos sendo metralhados através dessas redes sociais vocês por um acaso já receberam quantas mensagens apócrifas aí falando mal dos nossos deputados que estão representando nossas entidades os nossos militares as nossas entidades de classe porque quem incomoda o governo somos nós então eles atacam de forma sorrateira suja colocando uma polícia secreta para nos querer enfraquecer perante vocês mas eu digo que nós vamos continuar a luta e é graças a vocês que nós vamos continuar e seremos sempre representantes de vocês queira esse governo queira esse comando ou não nós temos história de luta na Aspra há 50 anos e não vai ser um governo que infelizmente acabou com o nosso estado e que vai nos enfraquecer ultimamente nós temos ouvido aí os nossos companheiros relatar casos que para a nossa história dos 30 anos que nós temos na polícia era imaginável era inimaginável porque nós chegamos ao nosso patamar financeiro foi na luta e hoje o que a gente vê no dia a dia é um comando que serve ao governo justamente para derrubar tudo aquilo que a gente conseguiu ao longo dos 30 anos e achar que está tudo bem chegou o absurdo do comando falar que nós estamos no melhor momento da história da polícia militar ele no dia 21 de abril do ano passado aliás no dia 9 de julho do ano passado o aniversário da polícia militar chegou o absurdo de falar isso na audiência aliás na universidade da polícia falamos que estava num bom momento que era um momento excelente que a polícia militar estava atravessando eu digo que é um dos piores porque nem o alzeredo ousou a fazer o que ele está fazendo conosco rebentando nosso sistema de previdência acabando com o nosso salário e negativando o nome dos nossos militares mas digo que nós vamos continuar na luta Sargento Rodrigues Cabo Coelho Sargento Alexandre nossos companheiros aqui de Belo Horizonte nós vamos continuar a luta e se você estiver conosco nós vamos enfrentar esse governo com todas as nossas forças eu agradeço a nossa fala aqui e dizer gente que nós entregamos aqui para vocês uma cópia da representação criminal que nós fizemos enquanto governador nós fizemos agora no último dia 4 dia 6 de abril uma representação criminal porque o que ele está fazendo isso é crime isso é peculato porque a partir do momento que ele tira do nosso contra-cheque não repassa isso é apropriação em débito é peculato então nós esperamos que o Ministério Público pelo menos ouça para processar esse governo e se Deus quiser agora dia 7 de outubro teremos um outro governo em Minas Gerais para colocar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro onde nunca deveria ter saído que é um lugar de representação onde nossos policiais tenham de novo o nosso quinto dia útil acabar com esse desgoverno que está aqui em Minas Gerais agradeço e contem conosco obrigado sargento Marco Antônio Bahia Deus é grande né gente dia 7 de outubro deve chegar mas só que até lá nós temos que brigar né Mendonça nós não podemos baixar a guarda não dia 7 de outubro vai chegar com certeza nós vamos dar a resposta à altura aliás nós vamos ter que trabalhar três vezes mais mas nós não podemos ficar de braço cruzadão que até lá isso pode acabar de destruir tudo essa que é a verdade pode acabar de destruir tudo eu e o deputado João Leite ele retornou aqui nós sabemos que todo dia tem uma notícia ruim no governo do Estado Mendonça às vezes é uma duas três notícias agora mesmo merenda escolar foi cortada de uma outra escola eu denunciei que eles cortaram a merenda escolar lá no colégio Tiradentes de Montes Claros e a coisa está assim o Estado inteiro dia 7 de outubro vai chegar meu deputado João Leite e nós vamos com certeza buscar aquele que tem competência inclusive para reconstruir o Estado Coronel Machado aquele que realmente respeita polícia aquele que realmente conhece a administração pública que é o professor Anastasia se eu trabalhei para ele em outras situações dessa vez vou trabalhar três vezes mais porque eu tenho certeza que tem condições de reconstruir o Estado só que até lá até lá nós temos que estar denunciando cobrando vigilantes e dando nome e dando nome gente porque eu coloquei as faixas aqui omissão e conivência mas a omissão e conivência são de outros Coronel Mendoza tem outros tem outros que deveriam estar aqui não o nosso deputado federal que está lá porque está inclusive no exercício do mandato tem inclusive questão do SUSP que está votando agora mas de outros que deveriam estar aqui e não estão porque na hora de buscar voto lá na classe aí o cara vai com aquela carinha boa não é eu sei até eu sei até estratégico o cidadão usou Mendoza não o Rodrigues é bom o Rodrigues é competente mas dá dois votinhos pra ele dois pra mim quantas vezes vocês ouviram isso muitas pra depois o cidadão debandar pro outro lado debandar e esquecer esquecer então nós temos que cobrar o preço da liberdade é eterna vigilância gente se tem militante pra defender o Lula ladrão nós não vamos defender o o IPSM que é nosso se tem comandante geral que auxilia o criminoso do Pimentel Mendoza nós não vamos cobrar o que é nosso quando eu falo nosso gente porque eu também sou segundo sargento da reserva e desconta no meu contra-cheque de segundo sargento da reserva para o IPSM tudo que eu posso fazer está no meu alcance eu estou fazendo propus uma CPI o cidadão foi lá não assinou parei 20 assinaturas precisava de 26 audiência pública estamos aqui para cobrar do governo e chamar vocês a ajudar a pressionar que é com vocês que a gente ajuda a fazer a pressão com a presença de vocês impetrei uma ação popular está aqui a ação a ação popular está aqui judicializei aqui inclusive a contestação deles dizendo que eles não devem não viu Mendoza na maior cara de pau que eles não devem está aqui a contestação deles a ação popular então porque o cidadão às vezes fica lá do facebook ah mas o que vocês estão fazendo lançar essa pergunta assim é uma simplicidade o que vocês estão fazendo porque tem representante ninguém resolve nada a classe tem três deputados oriundo oriundos da classe que foi lá pedir voto então as verdades precisam ser ditas não dá para esconder debaixo do tapete não dá para fazer meia curva não ou você defende como aqui diz aqui o Mendoza vou parafraseá-lo ele fala o seguinte de vez em quando o cara tem que fingir que é homem tomar viagra e vem defender a causa dele as palavras são minhas não é dele eu só estou copiando estou fazendo um plágio dele aqui então tem que dar nome tem que dar nome porque na hora de pedir voto dentro do quartel é muito bom o cara bate lá eu vim aqui Robledo eu sou candidato a deputado estadual me ajuda aí sargento Pereira de Itajubá sargento Ferreirinha de Manuaçu vai lá no interior pede voto vai não defender a classe cadê são os primeiros a apunhalar a classe pelas costas como estão fazendo eles eles estão apunhalando a classe pelas costas os verdadeiros traidores estão aí então dessas coisas tem que tem que tem que falar e eu estou aqui eu pensei o negócio que o Mendonça pensou igual gente mas a audiência está meia morna o pessoal parece que parece que não é três bilhões que estão sendo desviados que é quatro anos não se iluda não não é três anos sem reposição não é quatro anos que esse ano esquece ou alguém tem ilusão que o governador vai mandar projeto para fazer reposição quatro anos dois anos e quatro meses de parcelamento sucateamento da logística no interior falta de efetivo gente terra arrasada e eu estou vendo o nosso pessoal que participou nas intervenções está meio assim vamos gente vamos vamos botar encher o pulmão desculpa aí mais uma vez mas tem hora que né se não daqui a pouco o pessoal do interior começa a cochilar aí com a palavra o tenente coronel Domingos Sábio de Mendonça doutor Mendonça aqui neste ato representando a comissão de segurança pública da OAB Sessão Minas Gerais o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor deputado servidor Rodrigues em nome de quem nós cumprimentamos toda a mesa excelentíssimo senhor deputado João Leite da Silva Neto que realmente a gente tem que render as homenagens é encontrá-lo lá na porta do IPSM foi uma felicidade muito grande mas uma tristeza do fundo da minha alma foi ver o capitão Leopoldo o sargento Walter e outras pessoas tirando foto ao lado do Fernando Pimentel no momento em que nós fazíamos a manifestação e eles lá trabalhando para dividir a nossa classe então eu vou a minha fala aqui vai ser realmente contundente e nós temos que fazer algumas reflexões aqui a primeira reflexão o coronel André Leão coronel André Leão é o subcomandante geral da polícia militar é ele vem fazendo um trabalho em prol do governo do PT que é realmente um trabalho que nos dá nojo a mim me dá nojo sabe por que os senhores ficam aí questionando o pessoal da ativa porque que não participa olha se contra um tenente coronel da reserva instaura-se uma portaria de PM o que é que não vão fazer comigo que é da ativa então o que o coronel André Leão está fazendo com esse punhado de portaria de PM que ele sabe que lá na justiça militar não vai ter receptividade é simplesmente usar na técnica de enforca o ladrão de gado não é como vingança é para intimidar os demais é a tática dos traficantes de droga eles podem matar com um tiro só eles dão 30 tiros para intimidar os demais então toda hora que nós viemos aqui e falamos ah eu estou indiciado em PM ah 4 IPM nós estamos fazendo o papel que o André Leão quer quer colocar medo na tropa é isso então nós temos que parar com esse chalo de frouxidão ou um reformado que não aguenta o IPM ele está bom de morrer e outra coisa também nós aprendemos com os nossos colegas lá antigos que existem os crimes de honra os crimes de honra ser condenado porque está defendendo o IPSM para mim será uma honra sério mesmo é uma honra para mim agora nós temos que ver que o governo do Fernando Pimentel é um governo trilhado trilhado dentro de uma tática de guerrilha o que o governo fez conosco ele nos contou ou nos comprou certo nos contou ou nos comprou através de um modelo patrimonialista e corrupto o Rodrigo colocou aqui as faixas lá vamos começar comandante geral da PM omisse quando invento com os desvios criminosos do IPSM ao meu cuidar comandante geral da PM e presidente do conselho administrativo do instituto de previdência agora por que será que o comandante geral da PM se alinhou ao Pimentel e abandonou a tropa ora eu não acredito em alinhamento ideológico não porque eu conheço o coronel Helbert Figueiró de Lourdes desde quando trabalhamos eu era tenente ele era aspirante lá no 14º batalhão eu conheço o trabalho dele como comandante da escola de formação e aperfeiçoamento de sargentos eu conheço o trabalho dele como comandante do primeiro batalhão naquela época da copa do mundo das manifestações ele estava fardado trabalhando e eu tinha uma expectativa muito grande do coronel Helbert Figueiró de Lourdes e cheguei até na época que ele assumiu o gabinete militar a procurá-lo para resolver algumas demandas porque eu acreditava nele acreditava mesmo e pensei que ele iria ficar ao lado nosso e não ao lado dos ladrões do PT porque esse pessoal aí eu estou falando ladrão porque o governador está processado por lavar de dinheiro e corrupção ele é réu no STJ a mulher dele também então são bandidos são bandidos só que infelizmente alguém teria que cumprir uma missão que eles foram eleitos de estar comandando a PM na chefia do gabinete militar seria uma missão espinhosa difícil nós teríamos que estarmos unidos mas o Pimentel juntamente com o tal de Alvécio dá nome aos bois que é secretário de planejamento nos cooptou ou nos comprou por que que o Bianchini entregou a folha de pagamento da PM para ser prague por que que o Bianchini concordou em parcelar os salários da PM por que que concordou com isso isso é um preço depois que ele saiu do comando geral da PM ele recebeu um cargo no conselho administrativo da Semig mas ele entende muito de energia elétrica ele recebeu um cargo então o governo mostrou que pra aqueles que são aliados tem a recompensa isso é corrupção isso é traição ele não precisava disso a postura que nós esperávamos do comandante é quando falou vai parcelar o salário da tropa arruma outro comandante gente os senhores não sabem a dificuldade que tá pro pessoal receber no dia 26 não é um mês de atraso e tão achando isso normal agora me virou um coronel da ativa e aqui porque ele é uma pessoa que pensa e pode ser massacrado por esse comando que aí está eu vou preservar o nome dele e ele falou Mendoza você é um homem inteligente não sou não se eu fosse inteligente eu tinha sido coronel da ativa né eu sou é baderneiro eu sou é é marioneta do sargento Rodrigues né eu sou o capeta certo não sou nada disso não você não reconhece que o estado está em dificuldade mais uma mentira sabe por quê essa tal de codemig que é a solução para resolver o problema financeiro do estado não foi adquirida pelo estado ontem não se a solução era vender essa codemig por que que não vendeu há dois anos atrás e resolveu essa questão do parcelamento por que tem que ser agora na véspera de uma eleição achando que nós somos trouxa que nós vamos esquecer tudo que nós passamos é desse jeito então a nossa revolta a nossa indignação com o comandante geral da PM e do bombeiro é porque eles estão comandando a tropa com o salário atrasado com os conventos sendo cortados e simplesmente defendendo o discurso de Alvesque Magalhães que o estado está quebrado não está se você tem uma Mercedes dentro de casa você não vai deixar faltar comida para o seu filho essa codemig agora a culpa da oposição não podia ter vendido isso lá há três anos atrás e a mentirada se nós fôssemos na mentira desse povo 10 terceiros não tinha recebido não porque só ia pagar o 10 terceiro se aprovasse o atal de securitização esse trem não vem então meus amigos eu queria deixar um negócio bem claro aqui para o senhor Cornão André Leão ora o senhor André Leão o senhor não caiu na polícia de paraquedas não o senhor o senhor comandou o quadragés do primeiro batalhão o senhor comandou a nona companhia o senhor o senhor esteve lá no quinto batalhão e eu digo que nós todos temos as nossas vulnerabilidades eu não estou aqui para atacar ninguém no campo pessoal profissional eu estou querendo a lealdade com a tropa e não com o governo o nosso código de ética o nosso código de ética ele fala ele fala que nós temos que ser leais leais com o que é com bandido é com corrupto é com lavador de dinheiro e aí eu fico pensando aqui o Azeredo está aí condenado né há 20 anos o Azeredo 20 anos aí o Antônio Carlos que se vendia lá atrás a troca de dois salários um de secretário e outro de governo e outro de comandante geral para manter a gente na miséria o que será que ele diz agora então o coronel André Leão e o coronel Elbert eles ainda vão se arrepender de ter perseguido as pessoas que estavam lutando não contra eles mas a favor deles porque eles vão estar aposentados dependendo de PSM que eles estão deixando esse governo sucatear nós estamos defendendo o nosso salário em dia que é o nosso direito atualização do salário não vai ter sabe o que não vai ter? é porque infelizmente tem um negócio de reconvocação todo tenente coronel que está reconvocado com o texto de reconvocado ele já bateu no teto então ele não quer recomposição não senão a recomposição só vai para os de menor hierarquia é assim que está mas não podemos só bater aqui no coronel Elbert Figueiró e no comandante do bombeiro e no André Leão não e os nossos deputados aí eu vou falar do Edivaldo Piscinino Teixeira que é o coronel que aqui está tem que dar nome ora bolas pipocas esse coronel aí ele sabe que nós só conseguimos chegar naquele piso de 4 mil reais no governo Anastasia porque estávamos todos unidos ele estava lá também as audiências foram dentro do clube Cabo Júlio estava lá Rodrigues todo mundo unido é que a teoria do feixe de vara e o comando geral coronel Renato não estava instaurando IPM não estava ameaçando ninguém ninguém ele estava simplesmente mostrando para o governador a questão é salarial eles estão pedindo só o direito deles agora por que o coronel Piscinino nos abandonou e passou para o lado do governo qual é o preço disso aí qual é o preço disso e temos também o Júlio ora bolas ora bolas o Júlio também então a história que ele mas o Rodrigues lá em 97 foram excluídos andaram de mãos dadas pedindo voto um para deputado federal e outro para estadual e foram eleitos juntos é então não se injustifica de jeito nenhum eu não emito verdade não é só opinião minha o Júlio está apoiando as Pimentel ainda não justifica é a mesma coisa das nossas entidades de classe agora vai para as entidades de classe ou nos dividiram primeiro compraram o presidente da associação dos oficiais coronel ciríl com a promoção a coronel ou presidente da associação dos oficiais e o vice-presidente foram promovidos a coronel e a tenente coronel o preço disso quem te promoveu o governador então olha está tranquilo Zé de Gonçalves patrocínio e sua união dos reformados sempre foram aliados com o PT sempre foram aliados com o PT então olha bem se nós temos o comandante geral das duas forças e o subcomandante geral não só aliado com o governador mas perseguindo com o IPM aqueles que lutam pela tropa ô gente coloca no lugar de um soldado e para de criticar o pessoal da ativa como é que a gente não dá o que a gente não pode entregar não o soldado precisa do emprego soldado precisa do emprego nós permitimos por nossas ações e omissões que se criasse alguns instrumentos de assédio moral poderosos em cima da tropa da ativa e em 2003 acabaram com o quinquênio e criaram a tal de avaliação de desempenho nós todo mundo que estamos aqui inteirava cinco anos recebiam o quinquênio automático o soldado que está lá hoje ele depende de uma avaliação do chefe dele nós colocamos soldado na mão do chefe dele isso ele pode nos cobrar a segunda coisa por que que os oficiais nunca participam de nada ora só participam quando estão na reserva na ativa não participam por que meus amigos desde que eu entrei no CF1 em 81 foi falado comigo que lá escola de formação de coronel o sujeito entra como tenente mas já cria a ambição de ser coronel e quando é coronel quer ser comandante-geral ou juiz da justiça militar então a gente traz um objetivo pessoal pessoal promoção ou como é que um tenente coronel consegue ser coronel eu conheço um sujeito vou queimar o filme dele aqui que dane-se que ele é meu amigo e os amigos a gente pode queimar e dizer que é 50 né é é o tenente coronel anselmo que comanda o 35º batalhão ou um homem que sempre foi de rua ralador vocês acham que o anselmo algum dia vai ser coronel da polícia esquece um dia eu perguntei ao doutor Danilo de Castro como é que você escolhe o comandante-geral da PM o Ayme Endosa você não sabe que a gente não nomeia que a gente não pode demitir não se eu escolher um cara que a tropa gosta se eu tiver que tirar ele a tropa não aceita então nós escolhe quem é o nosso hoje isso é a máfia a polícia já enfiou dois capitães com o Calil na prefeitura porque eles vislumbram que o Calil pode ser alguma coisa na política então esses que estão com ele lá serão os coronéis do governo Calil sem chegar lá é a tragédia do Pimentel na prefeitura quem trabalhou com ele lá são os atuais que estão aí então eles sabem que eu estou falando aqui é a verdade eles podem é o que pode fazer comigo me matar eu já vou morrer mesmo estou com 55 anos minha vida já foi bobagem ou prender eu vou querer uma cadeia igual a do Lula com a parede de musculação com água gelada e com a questão é não cadeia ficou bom cadeia ficou bom mas para encerrar minha fala aqui que é meus 5 minutos né meus 5 minutos não não é porque nós estamos cobrando isso aqui é de cobrança a cobrança vai em cima das entidades também a cobrança vai em cima das entidades sabe o que vai primeiro eles já conseguiram a maioria das entidades estão com eles lá com o governo é aquela turma que tirou foto lá com o Pimentel no dia que nós estávamos lá na no IPSM protestando então o pessoal está com o Pimentel normal é escolha é escolha é direito deles agora um comando que abre o IPM em cima de um presidente de entidade eu para mim se eu fosse presidente de entidade eu convocava uma reunião de diretoria e iria colocar aquele comandante como persona não grata da entidade inimigo da polícia mas eles continuam batendo na porta do comandante o comandante está chutando eles e eles lá fazendo a corte para eles tem que romper com esse povo toma lado parafraseando o Rodrigues não anda de duas canoas não escolhe o caminho e toma o Viagra e finge que é homem vai acabar gostando ser homem não é ruim não é bom então aqui que está nesse clube de entidade aqui nós precisamos de parar com esse discurso de derrotista o que nós podemos fazer contra esse governador agora parar o pessoal da ativa eles não vão porque existe um comando aí gente comando cruel o coronel André ele ressuscitou o modelo Eberts de Magalhães de agir sabe infelizmente então nós sabemos que isso não vai resolver a questão do IPSM do nosso salário eles arrumaram um culpado que é a Assembleia né vai falar que a Assembleia que não quer aprovar a venda da Codemig senão nós estávamos recebendo então é isso que nós vamos enfrentar até outubro preparar a nossa tropa que novembro e dezembro vai ser de terra arrasada porque esse PT vai perder essa eleição e vai vingar da gente vai vingar da gente agora eu queria agradecer ao sargento Rodrigues certo essa oportunidade da gente fazer essa essa avaliação com os senhores e pedir a vocês que coloquem no fundo do coração que nós não estamos lutando contra André Leão que nós não estamos lutando contra é é Elbert tantos comandantes de repassão contra Cabo Júlio contra Pincinini contra Cirilo nós estamos defendendo os direitos nossos o que nós estamos aqui comprando é isso e eles e eles que estão ajudando esse governador a nos fracionar e a nos manter com os nossos direitos pós-tergados que assumam perante a consciência a hora que estiver fazendo barba assim ó ele sabe o que eles são ele sabe o que eles são certo então nós temos que ser generosos agradecer ao Rodrigues que valeu agradecer ao João Leite pedir pelo amor de Deus o 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 e o Alexandre que das três entidades vem mantendo firme para manter mais firme ainda e pedir a tropa o seguinte ó presta atenção eu não sou filiado a partido político nem sou candidato nessas eleições não haverá uma dificuldade muito grande nessas eleições porque eles estão julgando tudo em fracionar fracionar então é hora de todo mundo dar uma paradinha e falar assim eu vou atender meu interesse pessoal ou agora é hora da gente unir a turma do lado de cá certo que tem um objetivo maior que é varrer SPT aqui do governo ah mas Anastasia ó que foi um negócio com vocês o Anastasia é um bom gestor mas se ele entrar no governo nós vamos cobrar dele o quinto dia útil nós vamos cobrar reposição de perdas ele tem que ter compromisso conosco nós podemos até trabalhar para ele mas ele tem que ter compromisso conosco porque é ué não se esqueçam os senhores do vídeo que o Cabo Júlio divulgou do Pimentel das propósitos do Pimentel fez exatamente o contrário mas o que você vai esperar de um sujeito que lava dinheiro de um sujeito que é cobra para editar uma medida provisória eu gostaria de estar vivo para ver três coisas na minha vida é o Pimentel na cadeia o Galo campeão do mundo e o Cruzeiro da segunda divisão muito obrigado o Mendoza quase que tira um 10 mas o Galo campeão do mundo e o Cruzeiro da segunda divisão não tem jeito não, Mendoza o Pimentel na cadeia eu estou com você o Lula já foi Pimentel tem que ir se Deus quiser vai sobrar também para empacadora de vento também tem uma que empacota vento também vai ser artista sim não, não, não vem com essa não vamos prestar atenção aqui na audiência pública né era isso que eu estava falando era dessa situação que eu estava falando eu estava achando aqui eu falei assim eu pensei eu pensei o Mendoza pensou eu pensei gente parece que nós não estão aqui com essa terra arrasada então eu estava precisando de um companheiro dar uma uma chacoalhada aqui na nossa mesa não é? e o Valério achou que era o pessoal lá não é lá não Valério é aqui quem está com a fala é o pessoal aqui né porque senão fica só eu cobrando eu, eu, eu eu acho que você tem que ter um companheiro para roubriar e é disso que nós estamos falando porque é o que eu falei gente os caras tem coragem de ir para a rua endeusar Lula depois de condenado por lavar dinheiro com opção passiva e nós não vamos ter coragem de cobrar o dinheiro do IPSM que é nosso que está saindo o seu contra-cheque olha se você não tiver de coragem de defender o dinheiro que sai do seu contra-cheque você vai fazer o que então? pede para morrer né exatamente pede para morrer daqui a pouco daqui a pouco eu vou eu vou passar ali tá bom? é só porque a gente estava precisando que o Mendonça desça aqui uma uma chacoalhada aqui era isso estava precisando o nosso pessoal ouvir fica até difícil aqui para os outros oradores aqui agora né vou passar a palavra ao vereador Marcos Pereira de Paula o Sargento Pereira que é vereador da cidade de Itajubá lá na divisa do estado lá embaixo onde os bandidos atacam lá com as quadrilhas de São Paulo lá vereador tem a palavra terra do Bianchini nossa senhora ainda bem que nós temos o Sargento Pereira lá graças a Deus senhor presidente gostaria de saudá-lo e assim fazendo saúdo também os deputados que fizeram presentes aqui nessa comissão estendo também aos integrantes da mesa aqui novos companheiros boa tarde prazer estar aqui com todos viu eu acho que fica difícil realmente depois dessa fala a gente só tem que endossar as palavras né mas me permitam fazer uma reflexão rápida vai ser bem rápido realmente né eu acho que vamos voltar o tempo um pouco lá atrás quando nós entramos nas escolinhas de formação de soldado e lá diz o seguinte né cabe polícia militar preservação da ordem pública né policiamento extensivo e preservação da ordem pública ou seja combate ao crime ok e mais atual agora a busca da paz social então façamos uma reflexão bem rápida em cima dessas principalmente das duas últimas aqui quando se fala em paz social qual casa que se tem uma paz no estado que estamos para que isso reflita positivamente em nós policiais que paz é essa faça essa reflexão que paz é essa a paz de ver um colega ali se emocionando chorando com os olhos com lágrimas ali ao ponto de falar que infelizmente não se consegue através do IPSM a condição necessária para que um companheiro nosso coloque uma prótese isso não é paz gente nós temos que buscar essa paz então nós estamos sem essa paz ok infelizmente quando se fala em família que é o bem mais precioso nosso está afetando nossa família também eu mesmo tive um filho que estava em tratamento e ao chegar lá infelizmente vai ter que parar que paz é essa e vamos lá quando se fala em combater o crime engraçado né eu fico imaginando o seguinte quantos de nós aqui já se deparou com marginais pesados nós lá no interior principalmente onde podemos ficar acuados muitas vezes naquele momento pensando em nossa vida passa toda uma história na nossa cabeça achando até que não sairíamos naquele momento mas Deus diante da sua luz nos dá as condições para sermos vencedores e eu falo nós só seremos vencedores a partir do momento que nós estivermos juntos então vamos sair daqui diferentes do que nós entramos saímos daqui com propósitos definidos saber que é nós que temos que mudar isso tudo que foi colocado pelo coronel é verdade muitas coisas aconteceram devido a nós e nós não podemos deixar isso acontecer então pensamos assim quando o papai do céu nos escolheu para ser policial porque eles nos tiram da sociedade nos coloca para ser o seu protetor há algo divino entre nós chamado tirocino policial e esse tirocino policial ele nos faz prever o perigo nos faz tentar imaginar o que pode estar acontecendo e eu não sei se combater o crime nós estamos prevendo essas coisas que estão acontecendo no IPSM usando o tirocino policial eu não tenho outro nome a não ser falar crime ok se discordam tudo bem eu não tenho outra palavra então nós temos que combater o crime então vamos combater isso e vamos usar o nosso tirocino policial sabe por quê porque algo errado está acontecendo algo errado está acontecendo e isso pode nos custar muito muito eu só lamento que quem está à frente que tem o poder da caneta que foi bem falado aqui que eles amanhã estarão na condição que nós estamos aí eu quero saber que IPSM que é esse que eles vão querer também usufruir não entendo isso essa lógica realmente eu não entendo então fica esse pensamento aqui eu gostaria que também embora ter sido apresentado como vereador e atual secretário de defesa social de minha cidade eu quero falar como representante da associação dos militares e nativos da Mantiqueira recém criada hoje nós somos 120 policiais militares já com quase 80 já conosco temos aqui o sargento Djalma Geraldo que é o nosso presidente e nós estamos nessa luta trago a indignação de todos esses policiais para cá senhor presidente todos os policiais essa indignação e colocamos a disposição de todos aqui para que nossa voz ecoa por Minas Gerais e que faça chegar aos nossos comandantes meu muito obrigado obrigado sargento Pereira presidência passa a palavra ao tenente coronel Roberto Romulo Russo presidente da AMEM o senhor tem a palavra boa tarde boa tarde a todos para quem acha que o impossível não acontece estou vendo aqui agora que Juventus enfiando 3x0 no Real Madrid ontem ontem o Barcelona tinha tomado de 3x0 então iniciando a fala dizendo que o impossível acontece o nosso impossível acontece também ele é um pouco mais difícil principalmente a parte de reunir e motivar a tropa em busca de um objetivo comum mas a grande questão que a audiência pública alguns falam que não adianta nada que é um movimento político alguns tentam demover a gente da ideia de vir ah você vai naquela reunião é mais do mesmo não vai funcionar em nada mas a grande verdade que a audiência pública ela tem se não se não conseguir trazer aqui os figurões que decidem hoje sobre notícias sobre o IPSM sobre o parcelamento do Estado se de alguma forma a gente não conseguir rever essas questões se não conseguir fazer a pressão em loco a gente no mínimo está mantendo a ideia viva a gente está mantendo todos os companheiros do Estado porque as redes sociais hoje de amanhã e nos próximos dias vão estar extremamente movimentadas então a importância da gente estar aqui e a AMA vai participar de todas as vezes que for chamada nós viremos como estivemos com o movimento dos nossos guerreiros de Juiz de Fora do movimento independente de Juiz de Fora que esteve aqui na Assembleia semana passada estaremos sempre à frente de todas as questões classistas e nós entendemos e mais uma vez a gente gostaria de concitar a trova que sempre estivesse presente na audiência pública porque ela não só mantém a ideia viva como ela mantém a pressão sobre o governo e nós estamos no ano de eleição nós estamos há pouco mais de seis meses da eleição é o 7 de outubro e nós eu já tinha dito isso antes eu gostaria de reforçar mais uma vez e em breve nós vamos para as redes sociais também para provocar essa campanha uma campanha uma campanha anti-PT mais forte que já teve nesse estado e aí quando a gente faz uma campanha anti-PT eu não gostaria muito de entrar na questão ideológica mas eu digo todos os apoiadores desse governo porque todas as derrotas que nós tivemos aqui em relação ao parcelamento do salário e não apenas em relação ao parcelamento mas em relação às nossas cobranças do IPSM e outras questões classistas não apenas o PT como o governo do PMDB também que vai continuar junto com o governo do PT eles estiveram sempre juntos e eu acredito o seguinte nós militares nós estamos presentes em 853 municípios desse estado nós estamos presentes somos a única instituição como classe presente em todos os municípios do estado nós temos como promover essa campanha temos boas perspectivas sim no próximo governo de ser um governo mais aberto às questões classistas não só do nosso instituto mas principalmente nosso poder de compra que nós perdemos e muito e quando nós companheiros do movimento independente Juiz de Fora esteve que semana passada foi justamente para cobrar a questão da reposição salarial que a gente fazia jus e que agora não cabe mais a discussão e a gente até imagina o seguinte como que pode um governador como o Fernando Pimentel corajoso ele é com certeza não apenas pelo passado de terrorista não apenas pelo presente de tudo que ele está respondendo perante o STJ mas principalmente de se lançar novamente uma chapa a governador do estado sabendo que ele quebrou o estado sabendo que ele tudo que ele prometeu para nós como classe e que naqueles vídeos divulgados não apenas pelo Cabo Júlio mas por ele também por várias questões que ele prometeu e que hoje ele virou as costas e nos traiu e para quem não se recorda bem disso eu não vi ninguém falando ainda mas se o parcelamento do estado o parcelamento dos servidores do estado começou em janeiro de 2016 ele foi anunciado pelo próprio Pimentel em janeiro de 2015 no primeiro mês do governo dele ele já tinha anunciado para quem não lembra ele anunciou o parcelamento e houve um rumor forte uma reação forte inclusive aqui me lembro bem do Sargento Rodrigues na época e várias outras várias outras representações classistas também na época a AMEN ainda não existia mas eu me recordo bem ele recuou um mês após inclusive movido pelos próprios secretários dele então já era intenção tinha dinheiro como nos pagou com parcela única em 2015 mas um ano depois em 2016 então ele montou todo o esquema dele o sistema e começou a parcelar o nosso salário de três vezes e agora como bem lembrado também pelo Sargento Bahia ele já havia anunciado que a partir de abril muito provavelmente terminaria o parcelamento e o que ocorreu ele está elevando ainda mais a parcela para o final do mês daqui a pouco eu já tinha denunciado isso antes nós vamos ter um mês ele vai dar um mês de calote e vai começar a passar no mês seguinte por quê? porque nós ficamos calados realmente e como bem disse também o coronel Mendonça há pouco tempo não podemos culpar nossos companheiros da ativa porque se a gente já tinha os instrumentos de mordaça nós já tínhamos instrumentos de assédio moral nos governos passados sobre os governadores e comandos passados neste comando e neste governo esses instrumentos do assédio moral eles aumentaram em muito nós tivemos desde a primeira movimentação a primeira canetada do coronel Bianchini no comandante-geral passado as várias transferências que ele fez inclusive de oficiais que eram ligados ao governo do PSDB e nós ficamos calados vários praças estão sendo movimentadas a todo momento em canetadas ilegais em transferências sumárias diante de supostas transgressões disciplinares não apuradas o que consideramos ilegalidades e na verdade como classe a gente não tem reagido então eu acho injusto nesse momento a gente culpar os companheiros da ativa exatamente por isso são covardes não entendo dessa forma eu hoje como Mendonça como Bahia como Coelho nós estamos na reserva nós estamos hoje na reserva mas muitas vezes na época a gente era da ativa o Mendonça na verdade sempre foi louco então ele nunca ligou muito pra isso mas com pouca com raríssimas exceções quem estava na ativa não levantava a voz na reserva a gente tem essa possibilidade mas o pessoal da ativa que a gente tem que verificar hoje é que tem uma família tem transferências ilegais depois de transferência tem portarias de PM portarias de PAD de sindicância então o que a gente precisa nesse momento é de união é de conversar com nossos companheiros da ativa é carinho mesmo o pessoal da ativa hoje precisa de carinho se nós precisamos manter a paridade nós vamos depender do pessoal da ativa lá na frente e se eles precisam de uma certa segurança em relação ao local que eles trabalham hoje que ele não vai ser movimentado sua família não vai ser penalizada ele precisa contar com o nosso grito o pessoal da reserva porque por mais que possam ser abertos IPMs como foi aberto e eu queria inclusive apresentar o meu repúdio nesse momento o IPM contra o Mendonça contra o Sargento Alexandre são instrumentos realmente de calar também quem está na reserva nós tivemos um exemplo lá de Juiz de Fora o pessoal de Juiz de Fora aí sabe de um oficial um capitão que ele curtiu uma publicação que o comando não gostou e por conta disso ele teve que fazer uma negociação para que o processo dele não chegasse até a justiça militar então nós temos que repudiar nós temos que movimentar nas redes sociais nós temos que nos indignar sabendo que estamos a seis meses e meio da eleição que podemos movimentar podemos mudar esse governo que podemos constituir um novo comando e aí sim com base no respeito entre comando e nas instituições classistas de tal forma que possa ocorrer como houve em 2009 foi em 2009 não é Coelho a movimentação que teve o aumento salarial de 103% 2011 junho de 2011 junho de 2011 e naquele momento nós estávamos todos coesos porque o comando permitiu e infelizmente o comando agora ele não permite não é porque não permitiu desculpa a intervenção é porque não atrapalhou não atrapalhou é só uma observação e quem não atrapalha ajuda bastante ajuda se não tivesse se não tivesse o instrumento da mordaça hoje a gente poderia avançar muito mais bom finalmente a gente gostaria de dizer também que teve uma grande valia o governo do PT é uma experiência que a gente espera não sofrer nunca mais nunca mais governo do PT nunca mais mas a gente teve uma questão que foi de grande valia a gente pode separar o joio do trigo nós podemos separar quem é classista quem está à frente de entidades do parlamentar que está a favor da tropa enfim os parlamentares nós temos vereadores aqui na mesa e nós podemos também registrar pessoas que infelizmente através de intenção de ser promovido alguns foram promovidos em decorrência disso de trair a tropa verdade é essa não vou citar nomes mas nem preciso porque todo mundo sabe então nós conseguimos separar o joio do trigo quem é classista e quem não é classista e pode ter certeza no próximo governo esses que estão ao lado do PT se for governo do PSDB vão na maior cara de pau para o lado de lá também porque eles só olham um lado o lado deles e nós aprendemos bem a separar isso e temos que fazer isso ano que vem gostaria de agradecer parabenizar o Sargento Rodrigues todas as vezes que tiver audiência pública aqui são extremamente válidas estaremos presentes e finalizando respondendo o companheiro Mendonça aqui o nosso cruzeiro é incaível insegundável e rebaixável muito bem esse negócio de galo campeão do mundo a gente esquece isso é crime impossível viu Mendonça é meu colega advogado ele sabe que na parte lá está no artigo 17 do código penal ele sabe o que é pela absoluta ineficácia do meio utilizado ele conhece bem esse dispositivo do código penal brasileiro a presidência agradece a fala do tenente coronel Roberto Russo e eu acho o Russo eu acho que você o próprio Mendonça o coronel Machado aqui todos que estão aqui na mesa eu acho que estão percebendo claramente que pelo menos uma coisa Mendonça esse período ruim péssimo que a tropa está sendo castigada está servindo para mostrar é aquela água turva que vai clareando você está lá na beira da bica epaminona você chega lá na nascente depois o gado pisoteou ali depois fica turva fica meio abarrenta fica com aquela aquela coisa meio escuro aí depois a água vai escorrendo você espera ela clareando até para você tomar não é isso? quem conhece de roça sabe do que eu estou falando esse período que nós estamos passando Mendonça ele está servindo para o seguinte ele está clareando ele está mostrando para quem é quem eu era deputado da base de governo do governo Aécio quando nós paramos a polícia sete dias ele falou que era 6% e nós fomos em cima do governo paramos a polícia e arrancamos 33 gente agora eu estou aqui estou a serviço da classe os 98.841 votos que obtivo foi da classe a cadeira não me pertence a cadeira pertence a classe eu tenho que estar aqui é a serviço da classe a serviço da classe agora ah mas eu quero ser base é as canoas viu Mendonça é as canoas o cara quer botar um pé na canoa do governo outro pé na canoa da classe chega uma hora que o trem vai descendo e vai abrindo você escolhe qual que você vai ficar quem escolheu a canoa do governo aí depois não vai bater lá na porta de vocês não vai bater então coelho o russo falou o Mendonça também disse aqui o russo trouxe eu estou novamente ressaltando tudo isso que nós estamos vivendo está servindo machado para clarear os companheiros assistirem constatarem de qual lado quem está quem está do lado da classe quem está do lado do governo gente ser governo também é bom o cara nomeia um punhado de parentes nomeia um punhado de cargo recebe emenda parlamentar muito mais a oposição tem hora que recebe alguma coisa e tem hora que não recebe eu da base deita e rola agora eu disse uma vez para um determinado deputado do PSDB ah Rodrigo você votou contra o governo falei qual o problema você é base falei olha antes de ser base antes do governo compor o governo eu recebi voto na urna e quem me conduziu ao mandato não foi voto de governo foi voto dos meus companheiros e companheiras dos seus familiares então primeiro eles depois se eu puder conciliar os projetos de interesse do governo nós vamos conciliar agora eu quero deixar claro que óbvio a gente predispõe a apoiar uma pessoa mas é óbvio tem que ter compromisso tem que ter compromisso sim se não tiver compromisso não tem como agora a a opinião e o direcionamento da pessoa do professor é porque a gente está vendo primeiro porque conosco nós vivemos bons momentos sob a administração dele segundo a gente tem liberdade de chegar e falar olha está desse jeito nós queremos que o senhor assume isso aqui porque depois que o pessoal sair mendonça esqueci quem falou isso estou tentando lembrar aqui quem falou foi um outro companheiro da polícia depois que esse povo foi embora aí que vai aparecer realmente o estrago aí que vai aparecer o estrago que eles vão deixar no governo até o Coelho me alertou aqui não é o Coelho não Alexandre Rodrigo depois que passar a eleição aí nós vamos ter que redobrar o cuidado aqui na Assembleia porque aí vai ser terra arrasada mas nós não podemos é cruzar os braços viu gente tem que permanecer unidos na luta firme porque sede de outubro ainda tem tem água para passar de barra da ponte e esse pessoal se a gente depender de comandante geral da PM do bombeiro eles vão fechar HPM vão fechar centro odontológico e vão fechar o IPSM porque salário já está parcelado aumento não tem polícia sucateada nós vamos esperar mais o que? tem que resistir resistir sempre a palavra o cabo Álvaro Rodrigues Coelho presidente do centro social dos cabos e soldados da polícia militar e do bombeiro militar queria agradecer ao deputado sargento Rodrigues aqui pelo convite pela oportunidade de nós sempre estar aqui lutando representando o centro social dos cabos e soldados agradecer a todo o pessoal da mesa aqui aos senhores que vieram aí de Juiz de Fora de Manhã Sul de Governador Valadares eu ouvi aqui atentamente ouvi o Coronel Mendonça sou de parabéns sempre o senhor coloca as palavras certas e aí eu alguns pontos assim que a gente que é discordância mas até para ajudar mas o senhor foi o senhor foi muito bom na fala do senhor ó eu fui excluído em 97 era o RDPM em 97 o governador que chegou no estado e subjugou nós dando aumento diferenciado para os oficiais e nós não aceitamos naquela época eu trabalhei um ano de ajudante pedreiro e eu não arrependo um minuto do que eu fiz se fosse para eu voltar e fazer tudo de novo eu faria tudo de novo mas eu não ia ver companheiro meu morando em banheiro no Foro Lafayette invadindo como foi aqui no no Veracruz que as barracas lá fardado morando lá e hoje o que eu vejo a tropa da polícia militar está falando em transferência é lógico que a gente sabe está falando em perder emprego é lógico que você corre o risco tudo que se fala você tem e vai pagar o preço que você foi escolher mas você tem o direito de escolher se aquilo é melhor para a sua família ou pior porque quando em 97 nós tomamos decisões depois de mudar e não aceitar da maneira que estava sendo feito os empregos que tinha naquela época para nós era de trocador de ônibus motorista vigilante trabalhar na Fiat não era de curso superior que poderia ser advogado poderia ser trabalhar em áreas hoje que a sociedade hoje está bem melhor para oferecer mas nós não aceitamos isso nós não acovardamos não ficamos calados e nós lutamos hoje quando eu estou olhando aqui gente eu fiquei eu acho um absurdo lá no clube de cabos soldados lá o Luizinho chegou com o pessoal de Valadares e o pessoal de Manhã Sul não tive a oportunidade de falar mas o policial os terceiros sargentos da capital ele recebe melhor do que o terceiro sargento do interior porque lá no interior se vier de Teofrotone que lá não funciona o IPSM só deslocamento é mil reais que ele gasta e vem para aqui para se tratar nós colocamos 16 casas de apoio no estado de Minas Gerais e essas 16 casas de apoio está lotada porque não está funcionando o nosso estudo de previdência a comissão de segurança pública aqui deputado tem que ser falado para eles nós tivemos com o coronel Linhares lá no hospital militar e eu fiquei achei um absurdo dele exaltar e falar sobre o sistema orgânico da polícia militar funciona assim gente o sistema orgânico da polícia militar é uma maravilha para nós que estamos aqui em Belo Horizonte e em Grande BH mas a NAIS ela não funciona nos batalhões de interior eu centro social de cabo soldado nós defendemos é o militar que ele é da capital e do interior nós somos uma instituição a polícia militar corpo de bombeiro é o único indivisível o coronel deveria estar fazendo o papel dele e eu tenho sugestões para os senhores aqui principalmente aqui um governador Valadares pessoal que está aí qual dos senhores aí que paga o Unimed aí que é de Valadares poderia levantar a mão por favor? tem alguém que paga o Unimed em Valadares? tem mais alguém? que paga o Unimed? pagando o Unimed? Unimed e o governador Valadares tem alguém aí? não tem? tem manhã o Arsul também tem? pagando o Unimed algum outro plano de saúde? olha lá isso é uma vergonha um traje para nós nós não podemos aceitar isso não nós não podemos aceitar isso e aqui em Belo Horizonte quando você chama os companheiros para vir aqui depender do IPSM você tem aqui eu ouvi aqui o companheiro falar que está normal aqui não está não nunca que isso está normal porque se vocês estão vindo do interior aqui para a capital aqui procurando hospital militar vocês estão ocupando a vaga dos companheiros daqui que também estão indo lá e não estão sendo atendidos porque os convênios de hospitais do interior fecharam e vocês estão deslocando gastando dinheiro chegando aqui na capital dormindo mal ficando em casa de apoio que não tem por mais que a gente faça mas não dá o aconchego que é do Larceus estão vindo aqui companheiro está vindo de Almenara para cá eu gostaria de sugerir aqui para os companheiros que a gente fizesse uma mobilização quando o deputado Sargento Rodrigues falou aqui muito bem com boa propriedade eu mesmo eu estive parado por cinco horas em deslocamento até o Flotone porque o pessoal fizeram um movimento para não prender o Lula e hoje eu fiquei preso para chegar em uma reunião no centro social de Cabo Soldado lá por duas horas um manifesto para soltar o Lula criminoso ele cometeu o crime e nós não conseguimos fazer o manifesto do ladrão que nos roubou do desvio de quase três bilhões nós temos que fazer manifesto Luizinho e o pessoal de Maio Azul o pessoal de Teoflotone o pessoal dos grandes centros tem que ser em frente ao Instituto de Previdência o IPSM jamais eu culpo sabe quem eu culpo sim o presidente do Instituto de Previdência eu culpo o comandante-geral da polícia que ele não notificou para a nossa categoria quanto que estava sendo levado pelo governador ele está lá ele nos representa lá para ele preservar e manter nosso dinheiro em caixa tem também não é o coronel Vinícius não que entrou agora e falou a realidade que eram os três bilhões coronel Cassavari que passou para nós que foi desviado 650 milhões e nós levamos a faixa chegamos lá para reivindicar e sabe o que aconteceu? fomos ridicularizados tivemos de engolir aquela faixa porque não era 650 milhões era 2 bilhões e oitocentos e oitenta e nove milhões sabe por que que está acontecendo isso? e nós estamos calados? a ativa não tem culpa não não tem mesmo concordo plenamente os reformados também não tem culpa a culpa gente ela é de todos nós são todos nós sabe por que que é todos nós? porque o que está acontecendo lá desse desvio de verba aí nós temos que manifestar mas manifestar igual o pessoal do PT dá para tirar o Lula nós temos que ir para frente sim marcar uma data um único dia eles não marcaram uma data hoje não fizeram um manifesto no Brasil todo fazer um manifesto no estado todo em frente aos nossos institutos de previdência que tem igual o Aladar tem o Aladar tem fazer lá em frente com faixa cobrando porque todos esses lugares tem coronel e não deveria ser coronel deveria ser votado porque se nós tivéssemos votado alguém para ficar lá protegendo nosso dinheiro hoje ele saia de lá e sairia no próximo na próxima eleição que nós tiraria ele nós não podemos aceitar aqui de maneira alguma nós não podemos aceitar o que esse governo está fazendo primeiro nós aceitamos esse parcelamento gente nós estamos batendo aqui em torno do do Promorar desde quando parou há seis meses que esse homem entrou aliás quando ele entrou já entrou parando com o Promorar nós temos seis mil seis mil contratos de casa de companheiro que pague o dinheiro vai para o IPSM para devolver do fundo de 450 milhões que foi retirado e cadê o dinheiro a rotatividade que esse dinheiro entra e libera para os companheiros para para que se compre mais casa para que se faça mais contrato cadê o dinheiro está com ele e nós estamos aceitando isso o estado de Minas Gerais a nossa previdência ela ser tomada dessa forma de nós e nós não fazemos nada primeiro eu vou falar para vocês em 2007 estava até conversando com o Coronel Mendonça porque foi em 2007 que nós tivemos aquela luta não é Coronel nós tivemos uma luta que eles queriam acabar com a nossa previdência e unir com o IPSM aí nós tivemos o que? nós lutamos para preservar autonomia financeira nós perdemos autonomia financeira vocês não viram não? levaram o nosso dinheiro embora que autonomia que vocês tem financeira? pode comprar alguma coisa? não estamos conseguindo nem pagar não estamos conseguindo nem pagar os convênios é momento do pessoal refletir que o que está acontecendo já acabou que se você não tem dinheiro você depende que manda a planilha para o governo para o governo pagar então nós não temos dinheiro mais acabou com a autonomia financeira nós temos que ir para a porta do IPSM e reivindicar e falar que nós aceitamos acabar porque agora gente já pode unir com o IP100 porque está quebrado igual o IP100 então nós não podemos aceitar isso de maneira alguma nós não podemos aceitar nós não podemos aceitar que o hospital militar aquela casa de apoio lá ali vocês vão ali para vocês verem a quantidade que passa ali dentro daquele hospital ali da capital do interior de todo o interior está vindo para ali antes não eram algumas cidades mais próximas agora todas estão deslocando para cá Manhoaçu a casa de apoio parece que é da cidade de Manhoaçu de tanto que eles ficam aqui se eles ficam aqui é porque lá não está tendo convênio não está tendo nada lá acabaram tudo e nós estamos aceitando passivamente eu não quero vir para a audiência pública e sair daqui falar, falar, falar e não sair daqui com uma coisa concreta concreto que eu falo é assim o PT não fez isso aí não está fazendo as mobilizações dele é nós fazer nossa mobilização agora em maio não sei se seria dia primeiro que é de trabalhador mas a gente escolher um dia na quinta-feira que é três ou quatro que é sexta em todo o estado nós ir para a porta do IPSM com faixa cobrar do coronel que está lá para que ele dê um posicionamento a respeito do nosso atitude de previdência do nosso convênio porque é lá que vocês estão vivendo não adianta eu chamar vocês aqui o pessoal da capital não está descendo vocês do interior toda a mão ligando para mim querendo saber é lá no interior que vocês tem que cobrar e nós todos no estado todo nós temos que gente não tem que fazer discurso entre nós aqui não nós temos que fazer discurso é lá fora para a sociedade ver que está em ano de eleição o tanto que esse governador prejudicou a segurança pública é lá fora fica aqui minhas palavras agradeço todos vocês e vamos pensar nisso vamos fazer uma ação mais enérgica com relação a essa situação da previdência no estado obrigado a todos vocês muito obrigado Coelho eu iria fazer o encaminhamento nesse sentido no final mas é bom que o Cabo Coelho tenha dito isso nós podemos escolher 1º de maio não dá ele fez uma sugestão porque é feriado e você já viu todo mundo vaza na braquiara dá numa terça-feira o Cabo vai emendar sábado, domingo, segunda e terça mas nós podemos pensar Cabo Coelho viu Mendonça já que eles indiciaram você porque queimou caixão lá na Praça da Liberdade junto comigo junto com o Coelho com o Bahia com o Alexandre se a gente vai para a porta do IPSM ou se a gente vai para a porta do Hospital Militar talvez na contorno de você Luizinho lá para a porta do aí aí eu também endosso não o Mendonça deu deu uma ideia melhor na casa na porta da casa do comandante-geral da Polícia Militar e nós vamos levar as faixas nós vamos nós vamos levantar Mendonça onde é que ela fica que quem sabe assim o cidadão começa a se mexer na cadeira confortável que ele está um carro de som bacana viu Bahia carro de som é por sua conta e aí não tem problema não gente se for só os 300 200 200 que está aqui os 300 espartanos que aqui vieram espartanos e espartanas viu que aqui vieram serão os 300 que nós vamos para lá ó de cá tranquilo que eu e o Mendonça e as entidades que aqui se encontram nós estaremos lá vamos queimar caixão na porta da casa dele e vamos botar as faixas e vamos fazer porque aí todo mundo da vizinhança dele vai saber porque a gente está lá também também aí quem deixa quem bota fogo sou eu tá bom deixa que aí eu quero ver eles me indiciar IPN indicia o deputado com imunidade parlamentar né vamos chamar agora o subtenente Éder Martins de Oliveira vice-presidente da Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças a Anáspora e também representa neste ato o deputado federal o subtenente Gonzaga gentileza Helder gostei da ideia viu Mendonça boa aí nós vamos chutar a canela do caboclo na hora boa tarde a todas e todos quero agradecer aqui ao nosso deputado sargento Rodrigues pelo convite enquanto a Anáspora e justificar a ausência do nosso deputado subtenente Gonzaga que hoje mais precisamente nós estamos num processo de votação em Brasília do SUSP que é o sistema único de segurança pública e se a gente não vigiar ontem qualquer um que procurar e verá nos meios de comunicação viu deputado Sandro Rodrigues que pra vilipendiar pra massacrar pra humilhar os policiais um deputado do PT chamado Paulo Teixeira teve a coragem e a cara de pau de dizer que o SUSP não pode ser implementado porque nós policiais militares não somos capazes um safado não conhece a galardia não conhece o nosso envolvimento com a sociedade e o trabalho de 24 horas falando pra tropa dele falando pros aliados dele falando pra bandidagem dele e desconsiderando os policiais e bombeiros militares desse Brasil que 24 horas protege a sociedade então hoje ele não está aqui por isso porque querem nos enfiar a goela abaixo a submissão antes de adentrar o Almeida cadê o Mendonça primeira coisa que tem que ficar bem clara aqui fora PT fora Pimentel 7 de outubro está aí vamos criar sim também nas páginas das nossas entidades a contagem regressiva da saída desse que acabou com a polícia militar chega basta nós fazemos contagem regressiva pra Copa do Mundo nós fazemos diversas contagens regressivas vamos fazer um desafio aqui as entidades de classe colocar o o a contagem regressiva um cronômetro com a contagem regressiva minuto hora e segundo pra fora Pimentel em 1998 em 97 98 97 a greve 98 nós elegemos três parlamentares em 98 nós acabamos com o governo naquela ocasião do PSDB e nós vamos acabar esse ano com o governo do PT ele jamais vai esquecer a polícia militar de Minas Gerais jamais jamais ele jamais vai esquecer quem é a polícia militar de Minas Gerais nunca mais ele irá esquecer não adianta ele ter aliados dentro do comando da PM 7 de outubro está isso governador nós deixamos bem claros a vossa excelência a seus assessores aquilo que é imestível aquilo que vale uma guerra aquilo que nos tira de casa nos leva a luta é o nosso IPSM não foi você que nos deu não foi o Estado que nos deu isso é conquista nossa dos senhores dos nossos antepassados e o IPSM vale-se uma guerra e não brinquem conosco eu concordo com o coronel russo se tem uma coisa boa que esse governo nos ensinou é fazer a resistência parabéns sargento Rodrigues parabéns Alexandre parabéns Bahia parabéns russo coronel Mendoza Gonzaga aqueles que ficam no zap zap dizendo eu não vou na assembleia eu não vou lá que não dá em nada dá sim senhor isso é resistência e não é passiva como nós mais antigões ficávamos em fome comandante para de fazer resistência passiva soldado não é passiva nós estamos dentro da casa do povo e aqui estamos sendo ouvidos estamos tendo coragem e se nós enfrentamos a bala para proteger a sociedade nós vamos de peito aberto defender o nosso IPL disse sim não vamos abrir mão não brinquem conosco se não tem coragem para governar pede para sair pede para sair e aliás não pede você será expulso governador você será expulso em 7 de outubro no processo legítimo democrático e não se esqueça Minas Gerais 853 municípios e em todo o município um policial um bombeiro militar da ativa e da reserva me recordo deputado sargento Rodrigues na eleição de vossa excelência os outros dois que eu não vou citar um eu vou citar o nosso amigo Moraes quem é que os antigões nós tínhamos santim na nossa farda para distribuir para a sociedade com Itamar com Itamar nós tínhamos quem é que os antigões eu estava na ativa nós distribuímos para a sociedade Desta vez nós vamos distribuir daquele que assumir o compromisso de resgatar nossa dignidade porque assim esse governo tentou tentou mas ele nos ensinou nós sermos resistentes e nós somos resistentes estamos aqui na condição de resistentes e seremos mais resistentes ainda a todos os senhores e senhoras a minha continência meus respeitos porque os senhores nós não entregamos os pontos não entregamos não em momento algum nós entregamos pontos não é Alexandre a gente vê nas redes sociais não vou lá que não dá nada é mais uma mas não nós temos coragem isso chama-se resistência exatamente existem diversas formas de fazer uma luta de travar uma batalha e de vencer uma guerra eles estão provando do próprio veneno não é Coronel Mendonça nos ensinou a ser resistentes e se até agora com três anos de governo nós não cedemos a pressão com IPM com transferências agora que nós não vamos ceder mesmo seu governador agora que nós não vamos ceder mesmo e aí também então fica aqui o deputado sargento Rodrigues e reconhecendo de público que vossa excelência o deputado subtenente Gonzaga as entidades de classe que aqui estão os nossos vereadores no interior e principalmente como disse bem o Coelho como já disse todos aqui não vamos nos dividir não vamos nos dividir não vamos imputar os militares da ativa a qualquer responsabilidade ela é de todas nós nós temos que ensinar eles o pacto de gerações e o que nós estamos fazendo agora é uma aula didática a viva carne isso é pacto de geração porque se eles não podem estar aqui agora por conta de transferência assédio moral nós estamos fazendo isso em nome da instituição esses coronéis que comandam a polícia hoje eles vão te dar graça lá na frente de quando eles forem para a reserva perderam essas modomias entendeu o seguinte houve um período de ditadura na polícia militar que bravos e anônimos heróis e heroínas deslocaram de suas casas e não deixou que hoje eu morresse a míngua e nós saberemos quem são eles eles não terão coragem de nos encarar não terão sabe por quê porque foram e são covardes entregar o maior patrimônio que nós temos espero não ser interpretado de forma equivocada o atraso de salário é péssimo é ruim mas de uma sorte ou de outra ele pode sim recuperar agora acabar com o nosso instituto acabar com a nossa saúde não recuperaremos mais então vamos sair da trincheira nós já estamos fora da trincheira coronel Mendonça vossa excelência que é um excelente estrategista eu acho que é hora sim de sair da trincheira e ir para o ataque nós estamos até agora na trincheira analisando a melhor ou o melhor momento para atacar e a hora é agora porque as nossas ações de agora a 7 de outubro vai definir os destinos desse governo o momento é agora não tenha dúvida do próximo haja compromisso e honre porque se não honrar vai sofrer o mesmo incalto nosso Minas Gerais é exemplo e aí só uma parte uma questão que a gente tem sentido em Brasília viu deputado Sainto Rodrigues com os meus respeitos as pessoas que lá estão o estado de São Paulo não consegue entender porque Minas Gerais tem deputado praça na Câmara Federal e deputado praça no parlamento porque ela é só oficial estão tentando levar isso para o resto do país eles acham que estão sendo governados e comandados por deputados praças estão sim essa é uma casa de lei é uma casa democrática onde aqui impera não a vontade do rei mas a vontade dos estudos de todos querem nos calar querem nos tirar esse direito prestemos atenção no movimento dessas eleições Alexandre já disse isso vejam senhores o que que é o poder a maior polícia do país não tem um praça disputar o espaço é legítimo mas ele não pode ser disputado sob a premissa de estender para o parlamento o domínio de uma categoria ele há de ser disputado mas como extensão das garantias e dos direitos da categoria independentemente de posto ou graduação aqui é uma pessoa que eu respeito muito o coronel Machado e todos nós o respeitamos o conhecemos coronel Mendoza são oficiais então não dá pra dizer que são todos e eu não tenho dúvida que o coronel Machado alguns oficiais eles pensam na categoria disputar é legítimo disputar é legítimo mas não pode ser sobre aquela premissa deputado Santos que eu ouvi São Paulo disseminar que não pode mais ter praça nos parlamentos porque se houver praça nos parlamentos não, eles estão defendendo porque São Paulo tem cinco oficiais coronéis e aí eles estão entendendo o seguinte que tem que disseminar aquele modelo de São Paulo onde só tem oficiais porque aí gera o domínio na administração pública então nós temos que fazer um seminário lá sim pra gente levar e eu vou levar pra eles verem as 51 leis que eu sou autor não tenha dúvida é vamos mudar levar pra eles o código de ética que quando eles nem imaginavam nós acabamos com a prisão e lá é um estado resistente ao código de ética nós vamos levar pra eles a lei da carga horária nós vamos levar pra eles a lei da pensão integral nós vamos levar pra eles tudo aquilo que nós fizemos aqui em Minas que não foi pro Zé Geral de Oliveira a paridade e integralidade prevista no nosso estado não foi pro Zé Geral de Oliveira que esteve aqui como deputado estadual não foi pelo Coronel Vargas que esteve aqui como deputado estadual foi pelo segundo sargento o Washington Fernando Rodrigues mais conhecido como sargento Rodrigues então é esse movimento deve ser um movimento que a gente tem que ficar atento é mas eu não acredito na verdade nós temos que levar um seminário pra lá nosso e aí eu faço questão de estar lá presente para palestrar para os companheiros para mostrar que aqui nós não discriminamos ninguém pelo contrário o que nós pedimos aqui foi que a gente tivesse respeito né o Mendoza foi nossa testemunha de defesa aqui e eu disse aqui na homenagem nós fizemos nos 20 anos do movimento dos praças fiz questão de no meu discurso citar ele pelo menos umas 5 vezes porque teve coragem teve hombridade teve honradez de ir na condição de major de polícia ir para dentro dos autos do nosso processo administrativo disciplinar que na época não era era conceito de disciplina porque praça tinha era conceito de disciplina praça tinha comportamento oficial tinha conceito foi para lá e demonstrou que aquilo tudo estava errado e disse claramente no seu depoimento a culpa é do comando e do governo e deu nome e deu nome não é à toa que eu fiz uma homenagem aqui nos 20 anos e trouxe ele e falei com ele eu faço questão que o senhor esteja conosco porque o senhor teve coragem teve honradez e teve hombridade para estar ao nosso lado então mas eu acredito né vamos lá fazer um seminário vamos lá participar vamos lá levar a voz de Minas porque é dessas montanhas aqui é que o Brasil já conheceu grandes movimentos foi aqui foi nessa foi nessa terra aqui nas montanhas alterosas de Minas que nasceu o movimento em 97 que desencadeou os outros 17 estados pode ser daqui também que nós vamos lá falar pra eles como é que funciona tá aqui o nosso companheiro Jefferson Tutu que marchou que marchou como primeiro sargento lá de contagem do segundo BBM até no clube de cabos soldados tá aqui levanta a mão muita gente do interior não te conhece não aqui ó formou o pelotão em 97 falou assim o comando é meu eu sou o primeiro sargento eu vou comandar tá aqui ó então fomos nós né muitos aqui anônimos como é o caso dele que teve essa coragem mas é que enquanto eu estiver vivo Mendonça enquanto eu estiver vivo eu vou lembrar que se naquela época teve oficial que honrou o nome vou o senhor porque o senhor foi testemunha do meu conceito de disciplina do sargento bravo do sargento milto que é meu chefe de gabinete e o sargento bravo que trabalha comigo nós sabemos o que o senhor enfrentou e eu vou responder o senhor desde o início da fala do senhor o senhor não foi a coronel porque o senhor não é puxa saco porque o senhor não é vendilhão porque o senhor tem honradez tem caráter tem personalidade e teve coragem de botar o dedo na ferida porque só quem conhece o depoimento do senhor sabe exatamente da dimensão das minhas palavras por isso eu não fui a coronel nativo porque se não tinha ido porque o senhor não se se submeteu ao conchavo a matrifuzia não se não se não cedeu né aos as coisas boas que tem ao lado do poder não foi a coronel porque foi defensor das praças do movimento 97 por isso que não foi a coronel nativa né talvez vocês não saibam quem é o tenente coronel mendonça por onde ele passou eu sei nós servimos junto e eu sei o tanto que ele era respeitado né por praças de oficiais e outra e chegou aspirante lá no batalhão de choque que ele é da turma de 85 aspirante de 85 e chegou lá metendo a caneta de todo mundo que ele era assim e ele nunca escondeu de ninguém nunca era disciplinador mas sério honrado competente e trabalhador e depois viu que às vezes né talvez o próprio movimento das praças fez com que ele amadurecesse muito mais ainda né dentro da própria polícia militar você vai me permitir que eu antes de morrer além de ver o galo campeão do mundo o senhor na segunda divisão é eu ainda quero ver duas coisas na minha vida ainda uma delas eu vou escrever um livro sobre o que que acontecia na oficialidade que eu era major P1 do CPC certo e realmente sabe as coisas não mudaram muito não sabe elas estão regredindo a gente fundou uma associação dos sociais pra ver se com aquilo a gente acabava com o fosso que existia dos sociais as praças mas aí nós fizemos aí um estatuto que acabava com as duas carreiras e criava uma carreira só a polícia militar só vai acabar com essa bobagem o dia que todo mundo entrar pela mesma porta e eu entrei pela porta de frente eu sei que estou falando e for soldado no mínimo três anos é um ano de soldado e dois anos de estágio o sujeito pra ser coronel da polícia ser soldado três anos porque só de ouvir falar é fácil e tem muita gente que a pessoa forma como tenente fica uns dois anos no serviço e depois caça um gabinete e depois vira comandante geral aí ele não sabe como é que a banda toca então eu ainda devo isso a mim mesmo descrever um livro sobre a praga que é a doutrina do coronelismo o livro é esse a praga que é a doutrina do coronelismo vai se tornar um best-seller sabe isso é muito triste mas eu vou fazer isso até no final do ano que eu já estou perto de vazar e há um outro livro também que eu tenho cobrado do doutor Obregão Gonçalves inclusive naquela 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 solenidade que é o livro sobre o julgamento do soldado Edson o doutor Obregão Gonçalves era o advogado de defesa do Edson e foi meu advogado de defesa do conselho e foi seu advogado do conselho ou isso precisa ser explicado porque a justiça militar ela condenou o soldado Edson pela morte do Valério por três votos a dois e lá na justiça militar tem um homem lá que eu eu aprendi a respeitar muito que é o doutor Jadir Silva pessoa espírita é uma pessoa do bem e o que ele pode fazer para tentar ajudar faz e ele absolveu o soldado Edson e mais um tenente e três outros condenaram sabe porque eu tenho convicção sabe de que o soldado Edson não matou o Cabo Valério e você sabe porque acontece a convicção é porque se aquilo tinha que cair no colo de um praça porque se caísse no colo de um oficial a polícia nunca mais seria a mesma então arrumaram um bode expiatório lá e na justiça militar foi condenado por três a dois esse livro do doutor Obregão ele falou comigo que vai escrever sabe é uma coisa que complica porque é a história precisa de ser reescrita sabe e eu falo isso muito bem sabe Rodrigo é quando eu eu resolvi junto com alguns outros oficiais Landes Maia vários outros vamos fundar uma associação tivemos apoio do Gonzaga do Valadares seu de todo mundo pra que ó gente eu falo uma coisinha o pessoal fica escraxando o Rodrigues hoje eu falo o seguinte vocês são muito sem memória no governo do PSDB como o Rodrigues era do Abase ele era estendido tapete vermelho pra ele em todos os quartéis hoje como ele é contra todo mundo sataniza o Júlio hoje é estendido tapete pelo dentro dos quartéis todo porque ele é a favor da base isso já foi diferente de outros governos e o maior o maior receio que o pessoal tinha foi porque tinha uma diferença de 117 reais entre o salário de um major e um tenente coronel 117 aí ele fala assim nós nunca vamos conseguir corrigir isso porque vai ter que dar um aumento diferenciado através do diálogo foi construído com a Aspra com o Clube Cabo Soldado com o Rodrigues com todo mundo e eles falam olha viu Mendonça foi consultado pelo próprio governador se podia olha pra você ver pelo próprio governador do estado a generosidade deles conosco não existe deslealdade da Aspra do Centro Social do Cabo Soldado e dos deputados praças conosco oficial não não existe o pessoal fica chateado com o Rodrigues me colocando como marionete dele nesse momento é porque eles tentaram isolar o Rodrigues como oposição eles pressionaram o Bahia o Bahia vai falar isso aqui e o Eder também eles o Coelho nem se fala ou o Rodrigues é oposição ou o Rodrigues não é oposição ao Pimentel não é coronel não ele está defendendo nossa a pauta dele é uma pauta justa e a safadeza que foi fazer aquele vídeo sobre patrimônio do Rodrigues eu estava conversando com o Coronel Rodrigo lá no Chalé Mineiro aí ele falou comigo assim ô Mendoza mas que safadeza eu falei como assim ele falou a minha sogra é de Setubinha eles falaram que estão fazendo em Setubinha que vale 3 milhões ô gente fala um negócio com você lá em Setubinha nada não vale 3 milhões não isso é uma vergonha só vergonha você quer falar comigo foi o Rodrigo e outra coisa também aqui ó se a pessoa tem alguma coisa e está declarado no Imposto de Renda eu quero que cada um do senhor seja feliz quer que você tenha uma mulher bonita um carro bom que você seja feliz se você for cruzeirense entendeu então não tem que atacar ninguém não sou e quando está atacando os outros certo é que nós temos que ficar ao lado dele sabe então o ideal é lutar a favor do nosso direito e enquanto está aqui esse discurso de todos que estão aqui sabe ora se nós sair daqui todo mundo imbuído de no dia 7 fazer esse manifesto arrumar uns 300 guerreiros para a porta da casa do coronel Albert Figueiró fala tudo que nós estamos falando aqui com ele certo e pedir a ele para botar a mão na consciência largar esse PT para um lado e converter ao lado da PM é o que nós precisamos nós vamos perdoar ele é ou não é obrigado obrigado coronel mendonça cabo Alberto Dias Valério presidente da Procep do sul de Minas fica à vontade ali Valério ou aqui fica à vontade daqui a pouco nós já estamos aqui marcando aqui uma data estão sentados aqui para ver se a gente escolhe a melhor data pelo menos 300 espartanos né Tutu a gente conseguir 300 companheiros nós vamos lá queimar os caixões né boa noite pessoal para com o mendonça é eu venho do interior da cidade de Varginha e eu acho que 90% do pessoal que está aqui é do interior aí eu vou fazer uma pergunta para vocês o problema de falta de pagamento é no interior ou é na capital nós somos duas polícias ou uma polícia a polícia da capital tem o seu aparato tem o seu armamento tem suas viaturas tem o hospital militar tem a rede credenciada acredito eu que está sendo pago em dia agora nós do interior na última mobilização que foi feita na última audiência pública que foi feita 10 hospitais estavam sendo descredenciados desses 10 os 10 eram do interior por que por que isso por que essa distinção é porque nós não podemos mobilizar é porque nós temos que ficar com o cordeirinho lá eu já fui do centro social de cabo soldado eu sei como funciona lá a casa de apoio do centro social de cabo soldado e se não tivesse ela para dar o suporte para o pessoal do interior aqui eu tive que reunir com os médicos lá em Varginha eu tenho um médico na minha associação na nossa associação lá onde nós fizemos uma parceria com 23 especialidades médicas para poder dar suporte para o meu associado e o que não é associado como é que ele vai fazer fica aqui a pergunta gente por que que paga o raio da capital e não paga o interior por que qual que é a diferença quanto desconta do senhor que é daqui da capital acho que o mesmo que o meu eu eu o o o o o o Tuto, não, não, pera, pera, só um minutinho, só um minutinho, Tuto, Tuto, Jefferson, Jefferson, senta ali e já se inscreve aqui, daqui a que ele terminar, você já faz o da palavra para todo mundo ouvir, por gentileza, porque fica gravado, viu, Jefferson, as notas está aqui gráficas, e eu me ausentei ali, porque eu fui engolir um lanche ali, escondido de vocês, né, mas porque tem gente, porque vocês ficam aqui, vocês podem sair e voltar, mas quem está presidindo, né, fica mais difícil. Aguenta só um minutinho e conclua aí, Valério, que nós vamos passar a palavra depois para o Jefferson, e o pessoal que quiser fazer a inscrição, eu peço à assessora que desse aqui pegue o nome completo, só para eu fazer a leitura, e o companheiro vai ter a palavra ali, ok? Retornando aqui, fica aí a pergunta assim, por que só o interior está sofrendo? Por que, gente? O que nós temos de diferente de vocês? Nós não temos nada de diferente, não. Agora, se a coisa, eu acho que só vai resolver na hora que o hospital militar entrar em colapso. Eu já falei isso aqui da outra vez, aí na hora que o pessoal do interior começar a encher ônibus e começar a bater na porta do hospital militar, aí o pessoal da capital vai acordar, porque eu acredito que deve ter uns 12 ou 13 aqui da capital, o resto do interior. Quer dizer, estão na zona de conforto, está tranquilo, está beleza, está tranquilo, está favorável, né? Agora, na hora que começar a apertar o calinho doceiro da capital, aí vocês vão começar a sentir o que nós do interior estamos sentindo. O colega nosso aqui de Juiz de Fora falou do colega dele lá que está arrastando na cama lá por causa de próteses, só um ano. Eu tenho quatro que eu estou esperando, uma no ombro, eu tenho duas nas pernas e no braço direito, eu estou esperando uma a quatro anos desse ombro aqui, que é necrosado. Quer dizer, são quatro anos de problema. Agora, eu tenho culpa disso? Eu não tenho, eu adquiri essa molecha, mas não vim aqui de novo, vem falar, não vim aqui para pedir prótese, não. Graças a Deus, Deus está me dando força para a gente continuar tocando barco, está vindo aqui, viajei 350 quilômetros, estou indo embora agora mesmo no encerramento aqui, mais 350 quilômetros para voltar. Nós que somos do interior, nós temos que mobilizar sim, nós temos que estar vindo aqui e cobrar. Porque se nós do interior não viemos aqui cobrar, o pessoal da capital está cagando e andando para a gente. Não digo os representantes aqui, as lideranças não, mas o pessoal daqui está cagando e andando para a gente, porque eles têm um suporte, nós não temos. Varginha ainda tem um suporte lá de um hospital. E as cidades menores? Norte de Minas, igual o deputado brinca com a gente lá, que o sul de Minas é região rica, é sim, mas o preço da riqueza tem um custo também. A gente, para ir no especialista, uma consulta lá é R$ 400, R$ 500, e aí? Eu não tenho R$ 500 para desembolsar em uma situação de emergência. Não tenho. Se eu não tiver a rede convineada, eu vou ter que ir para a UPA. Então, pessoal, fica o clamor aqui, mais uma vez eu venho pedir, nós do interior não vamos nos entregar, não vamos rachar, não vamos nos separar, vamos continuar lutando. Por nós do interior. Vamos continuar lutando por nós do interior. Porque, sinceramente, da capital eu não espero nada. Obrigado. Obrigado, Valério. Alberto Dias Valério. Eu só vou deixar aqui um não. Nós temos que ter mais cuidado com o discurso de divisão, viu, gente? O discurso nosso é de união. Porque o governo, o Mendonça colocou aqui muito bem, o Russo colocou. O governo faz de tudo para dividir, para nos dividir. Tudo. Nós temos que ter o mesmo cuidado danado para a gente não fazer discurso aqui de dividir. Porque, senão, já está difícil trazer a turma aqui. Já está muito difícil. O Tutu, só um segundinho. O Ferreirinha aqui, nós vereadores de Manhã, o Açú, o Cabo Ferreirinha. É o ronso da mesa, ele que não falou. Se eu tenho a palavra, logo em seguida eu passo ao companheiro Jefferson. Bom, gente, boa noite a todos. Falar por último é difícil, porque o que já foi falado aqui, já todos já passaram a mensagem. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que parabenizar esse grupo, esses guerreiros do interior, igual o Manhã, o Açú, Valadares, que o Luizinho, nós estamos com ônibus, com o pessoal aqui participando dessa audiência pública. Juiz de fora e várias cidades do interior. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu sou vereador em Manhã, o Açú, sou presidente da Comissão de Segurança Pública, faço parte da Comissão do CCJ, estou sempre lutando em prol dos nossos companheiros. Todos os movimentos que nós tivemos, Manhã, o Açú, Belo Horizonte, Brasília, nós estávamos juntos. Todos. Todos. E vamos continuar. E pode contar conosco na luta, porque Deus vai nos permitir que vamos ter essa mudança no governo do Estado de Minas Gerais. Se Deus quiser, muito obrigado. Agradecemos ao vereador Ferreirinha, que também é vice-presidente do Clube de Cabo Soldado. Tutu, o nome completo e a graduação, só para o pessoal saber quem você é. O Gê de Lezo. Boa noite a todos. Meu nome é Jefferson Fernandes, vulgarmente chamado de Jefferson Tutu, por causa do tempo de permanência com cadáver dentro de um rio. Então, eles me apelidam de tubarão e eu me comunico muito, me chamam de Tutu por isso, por causa do desenho. Mas, sou subtenente da reserva e psicólogo, fazendo um doutorado fora na Argentina, que a gente ganha bolsa lá de fora. Daqui de dentro, no nosso país, é a maior dificuldade se você não for político. Má política. Mas o que eu quero dizer é que nós não temos muita memória. Quando fala de IPSM. Todo mundo tem memória? Eu tenho memória e lembrança visual. Eu tenho memória de que a gente tinha uma CBBM, PM, IBM, na época CBPM, e ela devia ter mais ou menos um espaço quatro vezes maior do que esse, com ouro a dois metros de altura, com espaço de um metro de transição, para poder circular entre eles. Veio o governo do doutor Eduardo Azeredo, um jogo de interesse para colocar um monte de pessoas na direção, superar o número de oficiais superiores que tinham lá dentro, e criaram o IPSM, que é o Instituto, porque tudo na nossa caserna é a vaidade. Transformou no Instituto. Aí veio o doutor Eduardo Azeredo, pegou aquele ouro todo que estava lá embaixo, que era o nosso lastro econômico, e consumiu com ele. Foi o primeiro roubo do IPSM. E, se tiver alguém que foi do IPSM, vai lembrar do que estou falando. A garagem hoje que tem lá era ouro a dois metros de altura, com espaço de um metro do lado, em volta dele, que a gente não vê mais esse ouro agora. Vê as baratas passando no meio dos carros. Agora temos um rombo de R$ 3 bilhões, que é retirado do nosso pagamento, apropriação em débito. Eu não sei como a gente vai processar um cara desse, está entendendo? Porque R$ 3 bilhões é dinheiro demais, para um instituto só, e eu não sei o que acontece no IPSM. Porque já existem rumores de passar a gente para o IPSM há mais de cinco anos. O IPSM, dizem que trata muito bem os seus servidores, ótimo. Mas já imaginou um contingente de 100 mil beneficiários do IPSM, aproximadamente, descarregando dentro do sistema do IPSM. O que lá já está capenga, vai ser mais capenga ainda. E nós vamos estar perdendo mais direito em função disso. Então, a memória certa é que o Estado já nos roubou duas vezes. Quando era CBBM, PM, não podia mexer. Mas, uma vez que virou o Instituto, a primeira atitude deles foram levar todos os recursos que tínhamos ali. Você tinha, pelo próprio IPSM, pelo próprio CBBM, você tinha empréstimo muito mais baixo do que qualquer um outro no mercado. Muita gente conseguiu constituir. Hoje nós temos aí esse Minha Casa Minha Vida para morar, que não chega para ninguém, que não resolve a vida de ninguém, e que o Estado, mais uma vez, surrapeia as pernas de nós, militares. Sejamos nós. Aqui eu não estou falando de cabo, soldado, sargento. Somos todos militares. Parece que somos punidos por ser militares. Parece que antes era o mal. Hoje o bem é que tem que ser penalizado. Hoje o bem é que tem que ser desapropriado, tirar do seu direito, ter mais direito. Uma pessoa que está à margem, parece que o que é de bem hoje que está à margem da sociedade. Sabe? Nós temos que ter muito cuidado, porque é igual o próprio Rodrigues falou. O governo quer jogar um contra o outro. Enquanto a gente estiver sendo jogado um contra o outro, nós nunca vamos nos organizar para tomar a atitude correta. Eu nunca vou estar olhando o meu próximo com amor, porque hoje existe na caserna. Quem vai dentro de quartel? Me mostra aqui, de vocês. Quem vai dentro do quartel? Qual foi a última laje que você bateu? Eu devo ter batido umas 70 lajes na minha época. Indiferente dos títulos que eu tenho ou que não tenho, eu estava vendo meu companheiro crescer. Hoje em dia, todo mundo já compra uma bomba, porque ninguém vai. Porque as pessoas estão distantes. É mais fácil juntar essa velha aiada toda aqui, que eu me incluo nela, e bater uma laje, do que chamar a meninada nova que não quer colocar calo na mão, que não quer pôr a vida dela em ação. Cadê o nosso pessoal? Cadê o pessoal que está fora, que tem que lutar pelos mesmos direitos nossos? Ficam falando de quinquênio, disso, mas cadê a capacidade de mobilização dessa tropa? São 60 mil homens. Entre bombeiro e polícia, são 60 mil homens. Aproximadamente, não é isso, irmão? Ativo hoje, o Pimentel deixou reduzir demais, porque ele prometeu 12 mil e o contratou em 4. Ativo hoje na PM, 43 mil. E no bombeiro, em torno de 6 mil, 7 mil. Mais 50 mil homens. Ativo, ativo. Cadê? Mais reformado PM e BM, mais outros 25 mil. Cadê um milésimo desse pessoal aqui? Será que está todo mundo envolvido em trabalho? Então, eles devem estar com o banco de horas lotado, que brigar pelo banco de horas nós já brigamos. Foi ou não foi? Brigar pelo banco de horas nós já brigamos. E, infelizmente, a gente não tem uma hora daquele banco de horas que ressarci você. Nem com dinheiro, nem com dispensa, nem com descanso, nem com tempo. Eu devo ter largado umas 27 mil horas para trás, tirando 264 horas todo mês, porque o cara que estuda dentro da caserna, ele é punido. Parece que ele não é o cara que toma cachaça com o comandante, mas, então, ele tem que ser ferrado em tudo quanto é tipo de escala. Para concluir, Tutu, para concluir, por favor. Então, amados, eu quero que vocês foquem nessa possibilidade de a gente realmente estar unido. Estar indo aos quartéis, comunicando com as pessoas, sensibilizando. Mas, eu acredito que, se tivesse outra greve hoje, outra manifestação que foi amparada no artigo 5º da Constituição Federal, que não foi greve, eu duvido que a gente reuniria a quantidade de pessoas que tem, porque está cada um preocupado com o seu mundinho. E a gente tem que reverter esse quadro, que isso é um discurso do poder para poder afastar cada um de nós uns dos outros. É perigoso nós nos encontrarmos em rodas, com pessoas reformadas, do que verdadeiramente chamar, vai ter um churrasco na minha casa, aparecer um gato pingado aqui, acolá, porque tem interesses alheios. O que dirá? Dependeu aquilo que é o direito deles, muitas das vezes. Isso é um processo alienativo e que está atrapalhando a nossa tropa, que está atrapalhando a nossa condição de estar aqui. Isso aqui era para estar lotado, gente. Isso aqui era para estar lotado. A ceguera era para estar sitiada. Puxa vida, não é? Com 10 mil dava para fazer isso, com 3 mil nós fizemos isso naquela época. 3 a 5 mil. Agradeço a palavra. Obrigado. E que estejamos prontos para eu, aqui, se depender, não vou falar em pegar em armas. Precisa não. Porque eu acho que existem outros recursos até a gente chegar nisso. Mas se precisar, eu estou aqui. Tá bom, Jefferson. Muito obrigado. É bom que os companheiros do interior, eu não conhecia, mas um anônimo do movimento de 97, que é o Jefferson Fernandes, que comandou o pelotão do segundo BBM em contagem até o Clube de Cabo Soldado, fardado e marchando ainda, viu? Pois é. Fique à vontade. O nome completo, só para a gente saber. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Eliseu de Farias, segundo sargento da PM, há 7 anos aposentado. Fui só do Bepetran. Não fui de outro quartel do interior, não fui de nenhum outro quartel. Estava olhando aqui, uns dois ou três companheiros só que eu conheço. Conheço mais ninguém. Aquele companheiro lá falou a respeito do interior, eu discordo dele. Estou sentindo na pele o que está acontecendo. herdei da PM-MG uma arritmia cardíaca e uma pressão alta. E vivo em tratamento. E tenho tido dificuldade aqui na capital de tratar. Tenho tido dificuldade. Muitos médicos profissionais que eu comecei a tratar simplesmente me largaram porque o IPSM não está pagando. Dentista. Estou com o dentista. Ele falou comigo que tem seis meses que eu não recebo. Então, eu discordo, companheira do interior. Aqui na capital, nós estamos também passando por essa situação. Aqui nós temos a vantagem nem que tem o HPM. Mas o HPM, meu irmão, não dá conta de tudo, não. Não dá conta. Então, nós precisamos do conveniado. E eu gosto mais de tratar no conveniado do que no HPM. Por quê? Porque nós sabemos que aqui em Belo Horizonte tem um monte de hospital que está muito mais equipado que o HPM. Onde você vai preferir um hospital que não está totalmente equipado com um hospital que não está equipado? Não tem como. O HPM não tem estrutura do Biocor. O Biocor não tem. O Biocor tem uma máquina lá já hoje que faz uma obração. Não sei se vocês conhecem. É um sistema que passa um cateto na sua veia e vai lá no seu coração e queima a arritmia. O HPM tem isso? Não tem. O HPM não tem. O HPM, ele tinha que ser melhor equipado. muito melhor equipado porque o HPM, ele é o hospital principal nosso. No entanto, ele não tem estrutura nenhuma. Você está achando que nós aqui da capital nós estamos sendo beneficiados? Está enganado, meu irmão. Então, não. Infelizmente, eu estou olhando aqui a maioria do pessoal eu não conheço, igual eu falei com você. Eu só fui de um batalhão. Eu não rodei. Não conheço. Só fui do batalhão de trânsito. Não fui de outro batalhão. Alguns aqui que eu conheço que já foi do batalhão de trânsito. Mas eu vou muito no interior. E eu sei que no interior a situação é difícil mesmo. Eu sei que é. Eu vou muito no interior. Eu vou no norte de Minas, onde é ruim. Eu não vou nem lá no sul de Minas, não. Eu vou lá para o lado de Almenara, Teixeira de Freitas, que é Bahia, Nanuque. Eu vou porque é lá de lá. É onde a crássica é pobre. O lugar é mais difícil. Eu vou para lá. Eu não vou para o sul de Minas, não. Então, eu falo com você de cadeira. Eu conheço a situação de vocês lá. Agora, o que nós precisamos, o coronel ali, ele deu a sugestão que eu queria falar desde o começo. Ele copiou a minha fala. Se a montanha, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha, não é isso? Não tem hesitado? Se os convidados que foram convidados aqui para vir aqui não vieram, vamos lá, ué. Vamos lá, então. Vamos na casa dele. Então, o coronel falou isso. Ele tomou a minha fala. Olha o que foi falado ali que ia dar oportunidade. Eu falei, a minha oportunidade, ele já tomou a minha fala, mas eu vou lá. Então, só para esclarecer para os companheiros que nós aqui da capital não estamos tendo benefício, não. Não está diferente de vocês, não. Pode ter certeza disso. Se você for chegar no HPM, você vai ser tratado do mesmo jeito que eu sou. Se você for na rede conveniado, você vai ser tratado do mesmo jeito. Você tem a GIPM, você vai chegar lá e mostrar a identidade. da mesma maneira que eles estão me negando, eles vão negar você também. Da mesma maneira que eles negam você, eles vão me negar também. Então, não tem diferença, não. O que nós precisamos é lutar pelo nosso instituto mesmo. Nós precisamos lutar pelo nosso instituto. Eu nunca participei de nenhuma reunião como essa hoje. Vou confessar com vocês, nunca participei. Por que eu nunca participei? Foi o que eles falaram ali. Na ativa, a gente é perseguido. Eles transferem a higiene de horário. Eles abacaem a vida da gente. Então, não adianta nós detonar o pessoal da ativa, não. O pessoal da ativa não tem condições de estar junto conosco, não. Agora, nós estamos pecando, sim, igual o coronel meu falou. Acabou com os quinquenos. A partir do momento que o pessoal da reserva tem um monte de vantagem que o pessoal da ativa não tem, já começa a dividir a classe aí. A nossa classe está sendo dividida dessa maneira. Nós temos que ter cuidado. Olha para vocês verem. Já estão falando em desmilitarizar a polícia. Já estão falando isso. Em desmilitarizar a polícia. Nós sabemos o seguinte... Para concluir, Eliseu. Para concluir, por favor. Hã? Para concluir. Concluir. Tá. É o seguinte, nós temos que analisar o seguinte. Toda instituição séria, toda instituição séria foi feito todo um trabalho para ela chegar a ser reconhecida como séria. se nós permitimos que a nossa instituição ela seja tratada de qualquer maneira, infelizmente, nós estamos predestinados a simplesmente deixar de existir. Quer ver? Vou citar um exemplo para vocês. de primeiro tinha a guarda rodoviária, não é? Tinha pessoal que tomava conta dos trens de ferro, que era uma polícia federal que ganhava dinheiro. Não existe mais. Polícia federal, não existe aquela guarda mais. Ninguém achou que ia acabar. Ah, está vindo o metrô aí, então vai continuar tendo aquela carreira. Acabou aquela carreira. Então, nós temos que lutar pela nossa carreira. Nós temos que incentivar os nossos colegas, sabendo que eles não podem vir. Eles não podem vir aqui não, porque eles são perseguidos mesmo, infelizmente. É só isso que eu quero falar. A todos, boa tarde. Eu vou tentar participar mais, que eu gostei muito do que eu ouvi aqui hoje. Obrigado. Elisil de Farias. Sargento Elisil de Farias. Depois você já fica também em condições ali, o Ricardo Garcia Machado. A gente tem uns que a gente já conhece de nome completo, porque fez estágio comigo lá na Rotanda, então a gente sabe de quando ela é aspirante. Então fica mais fácil. Mas é bom, viu, Elisil, a sua participação e a participação de outros colegas aqui, para vocês entenderem a dinâmica e agora, gente, voltou a transmissão, acabou a audiência pública lá da Comissão de Defesa do Consumidor, e já está aqui sobre a minha mesa, viu, Mendonça, o protótipo da contagem aí, viu, gente. Depois nós vamos fazer aqui um adesivo, quem sabe um adesivo, quem sabe o pessoal adota e cola no carro, né? Eu acho que foi bacana, né? 7 de outubro. É isso? Exatamente. Passar a palavra ao companheiro, o nome completo, se está na reserva, se está na ativa, fique à vontade. Boa tarde e boa noite a todos. Sargento Antônio Martineando Santos Filho, a reserva do Corpo de Bombeiros. Eu queria falar aqui hoje sobre transparência e compromisso. Quais que são os critérios hoje para que se tenha, se escolha os comandantes gerais? Ninguém sabe. E o compromisso? O compromisso é com a mão que me alimenta, certo? Então, plantar uma semente aqui que os cargos de comandantes gerais, BM e PM, sejam escolhidos pela tropa, para que sejam cargos de confiança da tropa e não de confiança do governo, certo? Então, aqueles que queiram se prestar ao cargo de comandante geral, que eles vão em cada batalhão, nos encontros do Estado de Minas Gerais, para conhecer a realidade de cada pelotão, certo? e ele vai se alinhar com a corporação e não com o governo. Então, para que o cargo de comandante geral passe a ser de confiança da corporação e não só do governador. É uma semente que eu estou plantando aqui hoje, fica a sugestão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Machado. Ricardo Garcia Machado, Coronel Q.R. Boa noite, senhores. Boa noite, deputado Sargento Rodrigues, com quem eu tive a honra de começar meus primeiros passos na Polícia Militar, na atividade operacional, lá no então, batalhão de choque, na Rotam, estagiando e aprendendo muito com todos, cabos, soldados, sargentos. Eu tive a honra de trabalhar por 12, quase 13 anos, nessas madrugadas, aí na região metropolitana. E depois, foi um ensinamento fundamental para conseguirmos os 30 anos na corporação. Então, meu respeito e admiração por todos os senhores, por todos os policiais militares, bombeiros militares de Minas Gerais. Eu gostaria aqui de registrar primeiramente a minha decepção, minha decepção. Nós temos, eu sou associado, por enquanto, da Associação dos Oficiais aqui de Minas Gerais. Estou extremamente decepcionado com o seu presidente, coronel Cirilo, coronel da Ativa, que preside uma associação do porte dessa associação, a OPM. Estamos aqui com o coronel Mendonça, um dos fundadores dessa associação. Eu vi e acompanhei os primeiros passos, coronel Maia da minha turma e tantos outros que, naquele momento histórico, conseguiram levar um pleito dos oficiais e ter uma representação forte e tivemos durante muitos anos. Entretanto, nos últimos tempos, com essa administração atual, nós, associados, estou falando como associados, fomos esquecidos, melhor, fomos traídos, fomos traídos por essa associação para essa gestão atual, que hoje tenta carregar para o Congresso Nacional, para a Câmara do Deputado, um ex-comandante que não sequer merece ser citado. Eu não vou citar jamais o nome desse indivíduo, porque não merece, não vestiu, não se empenhou como comandante da corporação, que foi muito bem falado aqui, que um comandante, ele tem a obrigação de atender os anseios, as necessidades dos seus comandados, dos seus liderados. e ele não teve a honra. E agora vem aí obrigando, o tema é esse, obrigando oficiais do interior e praças a participarem de eventos, de palestras, para que ele leve o recado dele para ocupar aquela cadeira lá no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal. Nunca, jamais, poderá sentar ali. Nós veremos quem é esse cidadão, que eu conheço desde 1988. Então, fica registrado essa minha fala e a minha decepção com a Associação dos Oficiais. Ontem, deputado Sérgio Rodrigues, coronel Mendonça e todos que aqui presentam, ontem eu recebi uma mensagem, uma ligação, na realidade foram várias, lá do sul de Minas, onde ocorreu um café no hotel nacional em Poço de Caldas, onde esse café, todos os oficiais lá de Poço foram convidados para ouvir e presenciar a fala desse ex-comandante-geral que se pretende. Convidado? Convidado? Mas esse convidado é um convite que você não pode negar de comparecer. Por quê? Ora, agora, como foi bem falado aqui, os militares que estão na ativa, nós temos que reconhecer a dificuldade deles. Eu mesmo e o deputado Sérgio Rodrigues dando o senhor várias vezes aqui nessa casa, fui transferido por perseguição política desse governo bandido, denunciado por corrupção, por lavagem de dinheiro e nós somos policiais e policiais não admitem e jamais poderão admitir que ladrão nos conduza, conduza o destino da nossa instituição. É incompatível. Durante 30 anos eu combati o crime junto com os demais companheiros que estão aqui presentes, irmão de farda, profissionais de mais alto nível. Trabalhei por cinco anos fundador do GAECO de Minas Gerais, GAECO que combate o crime organizado e a corrupção em Minas Gerais. E hoje, nós estamos vendo autoridades no poder máximo nos governando e conduzindo e levando isso aqui. O nosso instituto, o nosso bem maior da nossa família e me falaram que são 210 mil que dependem do nosso instituto. quebrado, sem dinheiro, com promessas vão, porque é caloteiro, esse governo é caloteiro, não paga ninguém, mas é ninguém mesmo. Não paga. Vocês acham que vai pagar agora em abril? Lógico que não. Aí fica os nossos companheiros, o nosso irmão de farda do interior, sofrendo, porque eu conheci essa realidade lá em Porto de Caldas quando eu comandei a região. Fui procurar por militares lá, sargentos, precisavam de próteses, tinha que ligar aqui para o IPSM para pedir, pelo amor de Deus, para liberar. E algumas a gente conseguiu, outras não. Foi negado. Está lá. Eu vi, senti na pele o que é um militar morar em uma cidade pequena e ser negado um tratamento especializado ou um determinado médico, só tinha um ou dois médicos que podiam atender ali. Ele tinha que percorrer não sei quantos quilômetros de distância. Ora, e não vão continuar aceitando isso normalmente? Nossas associações aqui, que eu chamo de guerreiros, que estão aqui conosco, enquanto aquelas outras, vou falar aqui, União dos Reformados, que tem uma potência, está em todo o Estado de Minas Gerais. Você não viu falar uma fala do Coronel Zero. Uma. Clube dos Oficiais deveria estar aqui com um representante. Se o presidente está viajando, como me falaram, que eu cobrei. Eu cobrei. Cadê? Está viajando. Deveria ter um representante. E nós não podemos aceitar isso. Aí eu estou falando para todos os associados das nossas associações, que eu posso falar aqui, posso falar da Associação dos Oficiais, posso falar do Clube dos Oficiais, da Associação dos Militares liderado pelo Russo, eu pago todo mês a mensalidade, descontado em folha. Eu não aceito essa não representação minha que deveria estar aqui. Isso, representantes, se depender de mim, não serão reconduzidos. Não serão reconduzidos. Então, ora bem, senhores, é inaceitável, inaceitável o nosso IPSM do jeito que está. Então, eu sugiro que as nossas manifestações que estão sendo planejadas sejam feitas lá na Rua do Ouro, onde fica a residência do senhor governador, residência particular, ou se não, lá no Palácio das Mangabeiras. Que seja feita em frente à residência do secretário Alves Magalhães. Que seja feita em frente à residência do presidente do Conselho do IPSM, que é o nosso comandante-geral. Que nós não podemos aceitar como normal o nosso instituto ser roubado 3 bilhões de reais hoje, porque é até dia 31 de dezembro. vai passar muito disso e para recuperar isso. Recupera? E mais grave, sendo roubado o nosso contra-cheque. Todo mês eu pego o meu contra-cheque, está lá o desconto do IPSM. E eu pergunto se está chegando lá no destino. Não está. Sem dúvida. Isso é uma aberração. Nós temos que ver, inclusive, a questão jurídica disso. A responsabilidade jurídica do Conselho do IPSM. Será que não tem nenhuma responsabilidade jurídica? Tem. Lógico que tem. Cadê a prestação de conta do Conselho? Então, eu pediria que fizesse análise também e noticiasse a quem de direito como denúncia a crime. Ora bem, não podemos aceitar isso normal. Então, aqui eu gostaria de parabenizar ao deputado Sérgio Rodrigues e todas as associações que estiveram presentes, aos senhores que vieram de longe aqui defender o nosso IPSM. E gostaria de dizer o seguinte, nós temos, eu conheço bem, eu comandei, os senhores sabem disso, eu comandei ações de choque contra essas pessoas que têm curso fora do país, que têm mais de 50 anos de experiência em manifestações, eu sei que a conversa deles é só quando está na rua. Só quando estamos na rua que eles entendem o recado. nós vimos isso lá na Praça 7 lutando pelo 10 terceiro. Se não tivesse ocorrido aquela união de esforços aqui de todas as nossas associações e nós não tivéssemos ido lá para a Praça 7, feito o que foi feito, que vocês, nós não podemos esquecer, a audiência pública daquele dia durou até tarde da noite, 10 horas da noite, se não me engano, nós saímos daqui tarde. No outro dia de manhã anunciaram o pagamento em duas vezes o 10 terceiro. Sendo que até então não tínhamos dinheiro. Tínhamos que buscar dinheiro lá em Brasília com o governo em posição. Não se esqueçam disso. Bem lembrado, meu machado. E nasceu aqui uma audiência pública que eu chamei para o autor do requerimento, igual esta agora. Bem lembrado. Fizemos a audiência pública, acertamos a manifestação, fomos para a Praça 7 e o dinheiro não tinha. O dinheiro não tinha. O Mendoza lembrou aqui que o pessoal estava alegando que tem que aprovar a securitização da dívida lá em Brasília. Eu falei assim, não tem não, está enrolando, está enrolando, está enrolando. Bati na teca mil vezes. Fui na tribuna e falei, estão enrolando, estão enrolando. Fomos para a Praça 7, depois nós queimamos o caixão, queimamos a foda do Pimentel, do Helvet Figueiró, do André Leão, depois nós fizemos isso, aí sim, aí apareceu o pagamento do DSTC. Não é, gente? Agora, o restante que não vieram, foram beneficiados. Desculpa a interrupção. Olha bem, esse governo, esse grupo que está no governo, eu o chamo de gafanhoto. gafanhoto, todos nós sabemos onde passa, destrói tudo. Destrói tudo. Estão destruindo a nossa polícia militar. São a Praga, partidarizaram a polícia militar. Eu, com 31 anos, nessa instituição que muito me orgulho, nunca tinha visto isso. Nem ouvido falar. Perseguição política dentro da instituição. Por opiniões, nós temos centenas de militares que foram indiciados em inquérito por se manifestarem nas redes sociais. mas eu não fejo isso aí e não podemos aceitar como colocar medo nos nossos guerreiros. Porque nossos policiais militares, nossos bombeiros militares não têm medo. Porque como eu, como aqui o sargento Rodrigues, Mendonça, me permitam, não citar os todos, não vou me lembrar o nome que agora de todos, já trocamos tiro com bandido. Não morremos porque Deus não quis. E agora não vão aceitar medo de pressão de um governo que está aí para a precha acabar dia 7 de outubro. Nós vamos meter o pé na bunda desse pessoal todo. E vamos mesmo. E olha bem, eu estava na ativa quando eu fui transferido, como foi dito aqui, covardemente. Um bando de covardes, que não é ombro falando na sua cara. Lembrando, gente, que quem está falando, ele estava na ativa como coronel da ativa. Agora imagine o que esse governo vem fazendo, perseguindo um coronel na ativa. E tem outros sendo perseguidos, o Machado sabe disso. Tem outros sendo perseguidos. Por quê? Porque não reza na cartilha do PT. mas, olha bem, eu trabalhei esses anos todos na rua. Aprendi, como eu disse, com os militares da Rotam. E lá em Porto de Caldas, roto uma de Porto de Caldas, que está na rua, na região. São 55 municípios lá, que eu tive o prazer, a honra de comandar. Deus me deu esse encaminhamento e fui muito bem recebido. Agradeço a todos vocês aí de posto da região. Todos vocês. Mas eu tinha um sonho e ainda tenho ele. Meu sonho é que venha a honra de prisão para que eu pudesse abrir a tampa do chardelho de viatura e fazer igualzinho que nós fazíamos antigamente. Meter no fundo do chardelho de viatura e levar para o presídio da Panela Sondria. E um dia nós veremos isso. Nós vamos ouvir isso. Nós vamos ver isso. Como hoje nós estamos vendo aí lá no sul do Brasil. Então, olha bem, senhores, peço a todos, a você que está na ativa, a você que está na reserva ativa, que participe, participe dessas reuniões somente com a pressão. Volto a repetir o que aprendi na prática. Que eu vi o que eles faziam. O que eles estão fazendo agora. meia dúzia de gato pingado, que é verdade, com a guarnição boa, tira tudo do meio da rua. Nós temos que mobilizar todos. Os da ativa, da ativa, nós temos condições, eles sabem como faz sem sem sentir sob a minha arte qualquer inquérito de prisão disciplinar. Então, a ativa sabe que pode ser feito. Os inativos, melhor, os veteranos, nós não somos inativos, nós somos ativos na reserva, na reforma, os veteranos têm que se unir. Têm que se unir e virem. Vamos mobilizar aqui, 10, 15, 20 mil. Se nós não pudermos vir, porque é só um deslocamento e fica caro, nós sabemos disso, que como disse aqui o presidente do Cabo Soldado, aqui o Coelho, nós temos que fazer em todo o estado de Minas Gerais, em todo. E eu sugiro, como já sugeri da última vez, por que nós não podemos fechar as principais vias de acesso às grandes cidades do interior? Os acessos à Uberlândia, ao Juiz de Fora, à Uberaba, Valadares, Sra. Fotone, Divinópolis? Por que não? Por que nós não podemos fazer igual eles estão fazendo aqui hoje, em Minas Gerais? Pega lá, 10, 15 reformados, inativos, veteranos, pegue o seu carro. Em Uberlândia, nós vamos, a primeira cidade do interior a fazer essa mobilização. Parabéns, sobre isso. Parabéns. com o mesmo encaminhamento das reivindicações aqui. Parabéns. E eu vejo o seguinte, e é fácil fazer isso, gente. Olha bem. Gente, eu trabalhei com isso. E nós todos aqui, fácil. Leva lá. Todo mundo vai no seu carro, chama um amigo no carro, 20, 30 carros, fecha a rodovia, pronto. E aí? Não precisa fazer muita coisa, não. e de preferência no local onde tem mídia. Se a mídia não tiver lá sido, se a imprensa tivesse sido comprada para o governo, que firme nos celulares e põe nas redes sociais. No mesmo dia, na mesma hora. E no local de grande, na hora de movimentação. A população vai sofrer. Mas é a tática que eles usam. É a tática que eles fazem para a população. nós não podemos deixar o que está acontecendo hoje. A inércia. A inércia por circunstância. Por não acreditar. Agora, o governo assumiu o compromisso de pagar agora. Agora. Balela. Não vai pagar. Não vai repassar o IPSM. O que foi falado aqui, muito bem falado, perdemos a autonomia. perdemos. Porque nós temos o presidente, o diretor-geral, tem que ir lá no governo, na CEPLAG, pedir, pelo amor de Deus, para liberar o valor para pagar as contas atrasadas. Ora. E eu não vejo ninguém falar. Eu fico vendo lá um monte de gente se beneficiando aí das nossas lutas. Que deveriam estar aqui conosco. Que tem condições. e lideranças, que eu já citei aqui, e nós aqui, esperando as coisas acontecerem. Lá, esperando. Então, depois vou encerrar, agradecendo aqui a oportunidade, e concitar todos. Todos. Todos vocês. Deixa eu chamar um outro. Espera só. Tem outro. Todos vocês. Que participem ativamente. Porque a linguagem desse governo é a rua. Participem. Muito obrigado. Dá para o senhor também. Obrigado. Obrigado ao coronel Ricardo Garcia Machado. Maria da Penha Fonseca Pedrosa, pensionista de Belo Horizonte. A senhora tem a palavra. Primeira companheira nossa aqui que vai ocupar aqui. Não, não podia deixar, não, Maria da Penha. Ainda bem com esse nome, Maria da Penha, né? Está doido, né? Também, né? Tem que ter voz, né? É um agravante. Não, no seu caso, não é agravante, pelo contrário. Não deixar você falar é agravante. É um caso com o nome que a senhora tem. Inclusive, me falaram isso quando eu tirei a minha habilitação. É. Eu não posso negar essa carteira. Gente, boa noite. A senhora tem a palavra. Fique à vontade. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Eu acho que é importante a fala, sim, uma fala feminina, porque hoje eu sou pensionista, eu fui casada há quase 25 anos e eu conheci muito bem a vida militar. Eu conheci o meu marido, hoje, então, falecido, com 19 anos de idade. Ele fez um curso de CFS durante o período em que a gente estava noivo, e eu fiz esse curso junto com ele. Então, eu conheço muito bem. Muita coisa da polícia eu conheço. E, como outras companheiras que eu acho que são mínimas, não estou vendo quase nenhuma aqui, também deve conhecer com quem convive com o militar. Sei das dificuldades, muitas, inúmeras até, injustiças que acontecem dentro da polícia, muita falta de reconhecimento dos oficiais, inclusive. Mas, é com muita honra que eu estou aqui hoje, deixei meus afazeres, eu tenho uma mãe de quase 90 anos de idade, que vive sob os meus cuidados, pedi uma vizinha que tomasse conta, tenho dois filhos adolescentes, e não é fácil a vida para uma mulher criar dois filhos sozinhas. O meu marido faleceu há 10 anos, vítima de um assalto. Ele foi morto na porta da minha casa. Trabalhou com o sargento Rodrigues durante muito tempo no 5º Batalhão, conheceu o Mendonça, o tenente-coronel Mendonça, e, inclusive, era um admirador muito grande de vocês dois. Eu fui apresentada ao senhor na época em que era tenente, e ele falava muito bem, com muita honra do senhor. E muito amigo também, ele foi do sargento Rodrigues, teve a oportunidade de trabalharem juntos no 5º Batalhão. Então, gente, é muito difícil. Ele foi morto na porta da minha casa. Hoje, eu sou uma pensionista, ele era subtenente quando ele faleceu. E, toda vez que eu venho participar de uma manifestação como essa de hoje, o que eu recebo de desestímulo é imenso, de militares e das esposas também de militares. Eu faço parte de dois grupos de polícia. Umas são as esposas de policiais militares e o outro é da voz, vezes e ação. Me colocaram, me agregaram a esse grupo. Eu conheço pessoalmente, acho que uns três. Mas, eu ouço muita indignação, inclusive das esposas, e estou decepcionada porque a indignação é de todas. Mas, na hora de vir para a rua para manifestar, de estar aqui falando, acrescentando a nossa indignação com muita coisa, de salário, agora uma questão tão grave que é a quebra da tentativa de quebra do IPSM, que não vão conseguir, se Deus quiser. Mas, eu fico decepcionada com isso, porque ficar indignado dentro de casa é muito fácil, é muito simples, no conforto de um sofá, não é diante da televisão, no WhatsApp, mas isso não resolve, resolve isso aqui. E não são só as esposas. Falando, eu não concordo de falar, fala também, me perdoe, eu não concordo de dizer que os dativos não podem participar. Tá, tem dificuldades, mas eles têm que acrescentar, sim, aqui. Eles têm que acrescentar. Têm que acrescentar. E uma outra coisa, uma outra coisa também que eu percebo, a maioria aqui, reformados, a maioria. Da minha época, da época em que eu fui casada, hoje eu tenho 54 anos, meu círculo de amizade é da época de vocês. É da época de vocês. O meu marido, eu tenho certeza que ele sempre, ele sempre foi muito dedicado à PM. Muito, extremamente dedicado. Ele vestia literalmente a farda. Com certeza, ele estaria aqui. Mas muitos dos meus amigos reformados que eu conheço e são muitos, não estão aqui acrescentando também, não. Entendeu? Então, eu acho que a desunião, ela é grandiosa. E não é para ser, gente. Não é. Nós temos que ir para a rua. Eu sou a favor disso. Estive aqui numa outra manifestação convocada pelo senhor, deputado. convocando principalmente as esposas de militares. Eu vim, gente, eu fiz faixa. E vou falar uma outra coisa, eu espero. Não me interpretem mal. Porque quando eu sou desestimulada a vir participar, o que eu ouço é assim. Ah, mas você é pensionista, seu marido era subtenente, você tem duas casas de aluguel, você não precisa estar lá manifestando, não. Aí eu penso o seguinte, a minha resposta é, tá, o meu marido contribuiu durante 30 anos com o IPSM. Fato. Hoje não contribui mais, porque faleceu, não tem mais o desconto do IPSM. Mas é em prol disso que eu recebo a pensão que eu tenho hoje. Não é? E outra coisa, e outra coisa, ele contribuiu, sim, tá, fato, mas quem que paga também, que contribui para o salário do aposentado e da pensionista? São vocês que estão na ativa e vocês que tem que, mais do que nunca, que estão na ativa e que tem que brigar, é que tem que lutar, sim, gente. Olha o futuro de vocês, vocês acham que vocês vão permanecer na polícia durante o que é a vida eterna? Não, vocês vão um dia aposentar, vão querer usufruir do que vocês, né, do que foi descontado o salário de vocês. Então, só para finalizar, eu agradeço muito, e outra coisa que eu quero falar, agradecer a vocês da bancada, representantes nossos, porque é importante, uma multidão, se ela não tiver um líder consciente e empenhado mesmo na causa, ela só vai fazer barulho e vai dispersar no final e não vai conseguir vitória nenhuma. Então, é muito importante, eu quero agradecer, sim, a todos, né, os representantes das entidades, ao deputado Rodrigues, que é tão dedicado a tudo, que ele pensa em tudo. Eu acho muito bacana isso. Agradecer, e, assim, não deixa também que desunião aconteça entre vocês. Eu aprendi hoje aqui muita coisa, muita coisa que eu não sabia, porque a gente não tem acesso a muita informação da polícia, entendeu? Aprendi muito com vocês aqui hoje. E agradecer a vocês também por esse empenho de estar aqui conduzindo essa manifestação. e a vocês também eu agradeço e vamos estar, gente, mais do que nunca, juntos, sim. As esposas, eu mando um recado, os afazeres nossos são grandes, sim, claro que são. Eu fui dona de casa, sou dona de casa até hoje, mas fui, meus filhos pequenos, cuidados, eu sei das inúmeras dificuldades, mas vamos, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito e vamos acrescentar, sim. Vamos vir, eu estou convocando as esposas, vamos vir, todos, todas, vamos ajudar, vamos acrescentar aqui nessa luta que, com certeza, se Deus quiser, essa vitória não vai sair das nossas mãos, não. Obrigada, gente. Queremos agradecer a Maria da Penha, Fonseca Pedrosa, pensionista, que deu aqui um recado muito pertinente àqueles leões de WhatsApp e Facebook. Esse é o primeiro recado. mas a gente que está aqui há um pouquinho mais de tempo, que enxerga, talvez, pelo estar completamente envolvido nessa questão nossa, eu olhei para o Mendonça e falei assim, Mendonça, você percebeu e o Mendonça já tinha captado na fala dela. Machado também deve ter captado. Quando ela fala que as pessoas no grupo vês e vós desestimulam. Gente, esse comando está a serviço do governo do PT. Não se iludam, não se iludam, que tem muitos, muitos policiais plantados dentro dos grupos para fazer exatamente isso, para desacreditar o tenente coronel Mendonça, para desacreditar o Cabo Coelho, o sargento Alexandre, o subtenente Gonzaga, o tenente coronel russo, para desacreditar o deputado sargento Rodrigues, ou seja, quem está incomodando, gente. Então, a estratégia deles, viu, Maria da Penha, a gente que tem um pouco mais de experiência, de vivência, quando você acabou de falar, eu olhei para o Mendonça, o Mendonça percebeu? O Mendonça já sabia, porque ele já entendeu o que eu estava olhando para ele. Porque a gente tem uma percepção, mais rápida. Pelo tema, Mendonça. Só exemplificando, quando eles abriram o IPM em meu desfavor, por causa do negócio do IPSM, eu fui chamado pelo coronel Leide Van, que é uma pessoa, lá de Manhoa Sul, antes dele me chamar, ele chamou o Coelho, chamou o Bahia, certo? Então, o que acontece? Na verdade, aquilo é uma intimidação clara. Agora, a bênção que teve nessa reunião aqui hoje é que eu percebi que esse grupo que está aqui, sabe, Mareira Penha, Cabo Coelho, Sargento Alexandre, Bahia, o Gonzaga, que se fazia representar, o Rodrigues, os vereadores que estão vindo do interior, que são a Força, a Associação dos Militares, lá do Triângulo, a Ascomo, Ora, o senhor pode ter certeza, coronel André Leão, e eu falo para o senhor, o senhor terá vergonha de nos perseguir porque nós lutamos pelos nossos direitos em respeito a todos que estão aqui. O senhor ainda vai ter vergonha disso quando a profecia machadiana se concretizar esse Pimentel e a esposa dele também que é criminosa estiverem cumprindo pena e os senhores falam olha, eu estava do lado errado. Que Deus toque no coração do André Leão e do nosso glorioso Elberto Figueroa, que a esposa dele também é militar e eles têm um passado dentro da polícia que enquanto é tempo eles largam o capeta e nos convertam para o nosso lado. Bom, eu queria aqui dar continuidade porque, gente, essa audiência ela tem um alcance enorme. O problema é que alguns companheiros às vezes não têm a noção e a exata dimensão do alcance. Eu estive 15 anos no corpo de tropa. Trabalhei junto com o Mendonça, trabalhei com o Coelho, trabalhei com o Machado, servimos juntos no batalhão Rotam, eu era comandante de viatura Rotam e tenente de Rotam comando, um cara sempre íntegro, um cara correto, excelente comandante de, comandante das operações de patrulhamento, assim como o Mendonça também foi. e a gente percebe, Machado, foi muito bom, Maria da Penha, muito bom a senhora ter trazido essa fala e eu já providenciei o corte da fala da senhora, porque a senhora não deve satisfação nem de regulamento disciplinar, de código de ética, nem de PM, não, não tinha, senhora. Para o nosso pessoal entender o que está por trás. Ontem o Cabo Coelho estava aqui, o Sargento Alexandre estava aqui, o Bahia estava aqui, ontem, na Comissão de Segurança Pública. Essa é a comissão, gente. Mendonça já percebeu, Machado e muitos aqui. É a única trincheira que nós temos aqui dentro da Assembleia. E por quê? Porque eu estou sentado na cadeira de presidente. É a única trincheira que nós temos aqui, Machado. O resto está dominada pelo PT. E vocês não têm noção como foi para reassumir a presidência dessa comissão. A briga que foi. Vocês não têm noção da briga dos bastidores para trazer o deputado João Leite para ser suplente. Vocês não têm noção. Então, mas é um processo. Aqui houve falas muito importantes. Nós estamos, gente, resistindo. e há pouco tempo atrás eu assisti um filme e esse merece trazer aqui para vocês. Por exemplo, assisti um filme, que eu não recordo o nome, onde o Will Smith fazia papel de advogado e um outro cidadão havia furtado ou apropriado de segredos da NASA. Esse cara começou a ser perseguido pela CIA implacavelmente até entrar dentro de uma loja, talvez aqui eu vou falando e alguém vai lembrar do nome do filme. Inimigo do Estado. Muito bem. E ele entra na loja e o Will Smith estava numa fase de lua de mel com a mulher dele, ele entrou nessa loja para comprar lingerie para a mulher dele, que é um ator fantástico, diga-se de passagem. E o cara joga dentro da bolsa dele, dentro da loja, um disquete. A partir daí eles começam a ser perseguidos implacavelmente. E o ator Will Smith no filme tinha um amigo que estava aposentado da CIA que se juntou a ele e os dois continuam sendo perseguidos porque o cara mesmo que tinha furtado o esquete morreu atropelado. O próprio pessoal da CIA perseguindo ele morreu atropelado. E aí em determinado momento ele advogado sem dever nada, nada, não sabia de nada porque ali incriminava, me parece que o diretor do FBI alguma coisa assim ou da CIA porque tinha matado um senador, agora estou me recordando e ele perguntou e falou assim como é que então nós podemos nos livrar porque nós temos o Estado perseguindo por isso chama inimigo do Estado. É o Estado que está nos perseguindo com a CIA atrás da gente como é que nós vamos fazer? o policial da inteligência da CIA aposentado que era colega do e os me dizem o seguinte olha vamos usar os mesmos métodos que eles usaram contra a gente os mesmos métodos muitos de vocês não sabem o Mendonça vem acompanhando o Machado também depois que eu iniciei depois que eu iniciei os ataques aliás as idas à tribuna batendo e cobrando o governo PT que o desvio dos recursos da segurança começou em 2015 o André Leão gente montou Maria da Penha numa antessala dele uma central de inteligência para proferir ataques à minha pessoa vídeos apócritos fotos de tudo quanto é sorte vocês pensarem só na promotoria de crime cibernética foram sete representações há pouco tempo vocês viram um vídeo de um subtenente por questões formais a presidência porroga a reunião por mais duas horas mas não é é só questão formal ninguém vai ficar aqui mais duas horas eu fico com vocês aqui a noite inteira que é comigo não é bom o André Leão gente ele montou até o cabo Samuel França vou dar o nome dele aqui mandou uma mensagem para a Renata Renata Pimenta e falou eu preciso falar com o deputado sargento Rodrigues Urgente o senhor tem o telefone tem aí ela falou então me ela mandou a mensagem falou esse cabo está querendo falar com o senhor a Renata Pimenta que é blogueira eu falei me dá o telefone liguei para ele ele falou olha deputado eu preciso falar com o senhor com urgência está acontecendo algo muito grave mas eu não posso sair nessa eu falei vem cá eu estou no gabinete era na sexta-feira ele falou se não não posso sair não que eu tenho medo de ir onde sou eu moro eu moro no bairro tal eu vou falar o nome aqui para preservar e eu estou falando o nome dele e vocês vão entender porque eu vou falar o nome dele primeiro porque está nos autos Bahia não está aqui mais não mas o Bahia foi testemunha o Gonzaga foi testemunha o primeiro sargento Wander Aparecido e foi meu motorista na Rotam já reformou foi testemunha e a Renata Pimenta testemunha cheguei no apartamento dele ele leva o notebook da diretoria de inteligência e falou estava aqueles vídeos aqueles ataques estão todos aqui e abriu o notebook dele estavam todas as montagens quem fazia o texto ele falou o texto quem fazia era o Major Lázaro um que é metido a entender de direito penal cupicha do Coronel Bianchini e que está até hoje enchendo o bolso das diárias também esse tal de Major Lázaro estou com os dados das diárias dele lá é igualzinho o papai dele o Bianchini campeão de diária o praça lá na ponta da linha que está pegando a fogueta não tem não Major Lázaro Cabo Samuel e André Leão e que de vez em quando o Bianchini passava na sala porque o André Leão ainda era subchefe do Estado-Maior nas palavras do Cabo Samuel França estou vendo nada não gente tiraram fora da minha casa mandaram o pessoal da diretoria de inteligência as pessoas sabiam disso o que que nós estamos lidando gente agora estão fazendo isso com um deputado estadual no quinto mandato imagine o resto por isso fizeram isso com o Machado por isso fizeram isso com tantos outros companheiros gente há poucos dias atrás eu peguei um vídeo apócrifo do subtenente Hamilton primeiro cantou a pedra jogou no grupo de motoristas de comandante para vocês entenderem a dimensão do que que é esses grupos de whatsapp aí o cidadão falou assim deputado mandou aqui quem mandou foi esse número o deputado que ficou 15 anos na polícia é deputado presidente da comissão de segurança pública tem acesso a algumas informações né gente eu pedi que as minhas fontes levantaram o endereço subtenente subtenente Hamilton foi onde é que estava lotado lotado na assessoria da justiça militar mas que eu peguei os dados o cidadão falou assim o meu informante era motorista sabe de quem deputado há poucos dias do coronel Bianchini processei ele o juizado especial não quero dinheiro de subtenente não eu queria que ele fosse explicar lá no juizado especial não eu nem sabia o que estava por trás não mandei um vídeo após falando que eu recebi 108 mil de diária quem sou eu por ter recebido 108 mil de diária quem sou eu mas é porque eu estava batendo estava expondo porque as diárias do Bianchini que eu levantei está no CIAF os dados é do próprio executivo desse major Lázaro também que é campeão eu nunca vi um major receber tanta diária na minha vida está no CIAF e o subtenente foi lá e eu falei não nós vamos fazer acordo eu não quero seu dinheiro aqui não eu não quero ver você ser condenado também não porque você vai ser condenado se eu prosseguir com o processo não tinha aquele velho ditado batou na cueca como é que você explica e ele explicava e lá no juizado ela aceitou o acordo eu falei faz um vídeo e fala o que você fez e pede desculpa e aí tomei conhecimento que um tal de major Almeida que é também da mesma laia postou lá no grupo do 34 falando que aquilo era uma sacanagem que eu tinha feito eu faço um acordo os advogados três advogados do subtenente implora para fazer o acordo faz o acordo é para vocês terem a noção do que nós estamos mexendo e aí eu fiz questão de fazer para servir de forma pedagógica pouco depois Mendonça vem esse vídeo que você citou pegaram imóveis tiraram a foto o pedaço de terra que eu comprei lá em Setubinha que eu plantei 30 mil pés de alcalibre eu estou desesperado para vender para os 100 mil não consigo 100 mil e eles falaram que custou quanto 3 milhões aí vocês têm ideia do que é que você é capaz mas eu estou tentando mas não consigo tem mais de um ano que eu estou tentando vender precisa se entender a dimensão da coisa o que está por trás disso o que está por trás disso parece que alguém tirou o ar-condicionado aqui pede a assessoria para ligar esse trem de novo por favor então o que aconteceu gente o André Leão o cabo o Gonzaga foi testemunha porque o Gonzaga estava lá na aula da conversa Bahia foi testemunha Renata foi testemunha todos que foram lá testemunham e o advogado doutor Medina trabalha comigo foi testemunha logo o cabo foi ser ouvido o que ele fez todos nós sabemos voltou atrás continua debaixo da asa do André Leão descobri que ele chama André Leão de papito o IPN Mendonça o Ministério Público concluiu que havia crime remeteu para a justiça militar está lá com o doutor André Morão ele determinou que fosse aberto o inquérito policial militar está andando vocês precisam entender viu Maria da Penha foi muito bem a sua fala foi providencial a sua fala nós estamos resistindo aqui eu estou lutando aqui nessa casa praticamente sozinho se não fosse Mendonça Coelho Bahia e outros nós estávamos aqui absolutamente dilhados o que o Mendonça falou foi absolutamente a leitura mais perfeita porque ninguém quer um deputado ferrinho de dentista ninguém quer um deputado que chama o Pimentel de ladrão de bandido o tempo todo e que cobra a responsabilidade do comandante geral que é um covarde sim covarde irresponsável que está escalando um polícia sozinho em destacamento e vocês estão vendo o que está acontecendo no interior do estado os caras estão respeitando não primeira coisa que eles fazem é cercar a casa do polícia ou destacamento se o polícia estiver lá então o que nós estamos lutando é contra a estrutura do estado o comando da PM está absolutamente cooptado as palavras do Mendonça mas eu utilizo uma outra fala Mendonça é o alinhamento ideológico partidário que eu nunca vi acontecer na história da instituição porque o alinhamento ideológico cega basta ver que o pessoal lá em São Bernardo do Campo e Deusano Lula é condenado para não ser preso por quê? a alienação ideológica é isso que está acontecendo com o comando da PM aqui em Minas Gerais agora nós temos que resistir gente a resistência tem que ser nossa e eu tenho o dever Mendonça e eu sempre soube da minha responsabilidade eu sempre soube que eu seria a voz orada porque o outro debandou debandou escrachadamente debandou e olha que eu achei que ele seria um pouco mais inteligente que ele iria aguardar pelo menos dois anos e para aqui falar um português bem claro vou aguardar dois anos não deu eu passo para o outro lado e vou partir para cima mas não continuou nós estamos em abril cadê que está aqui? o cara é vice-presidente dessa comissão Mendonça por que não está aqui? porque sabe que todo mundo aqui ia bater no comando no sentido de cobrar a responsabilidade do governo e aí não ia agora foi só eu que fui lá na classe pedir voto foi só eu? não o meu papel eu vou cumprir e o que o Mendonça falou eu só de vejo dele no time mas eu também tenho um sonho viu Mendonça ver o Pimentel atrás das grades e de preferência viu que a gente possa reagrupar o dispositivo quem sabe o coronel Machado eu, você Mendonça e outros bravos espartanos que aqui se encontram nós podemos ajudar a fazer a condução dele para o xadrez e ele abre o olho abre o olho que o Céu de Outubro está chegando porque uma vez depois dele condenado eu estarei empenhado mas muito empenhado de mandar ele para Francisco Sá para cumprir lá o RDD o regime disciplinar diferenciado que bandido perigoso tem que ir para lá bandido perigoso igual ele tem que ir para lá mas essa audiência está servindo para isso para ouvir a Maria da Penha para o Mendonça botar os pingos nos is aqui para o Coronel Machado falar aqui para o Coelho para o Bahia para o Ferreirinha e para os outros companheiros que aqui vieram eles estão fazendo de tudo cooptou praça cooptou oficial cooptou praça também fica achando que é só coronel e oficial não cooptou praça também é subtenente Mendonça eu acabei esquecendo depois vê o vídeo dos imóveis primeiro que julgou no grupo de comandantes o atual motorista do comandante geral atual diz lá a representação criminal no juizado especial o pessoal acha que a gente nasceu ontem agora ele vai lá ele vai lá e explica pro juiz que ele não sabia o que era aquilo você é policial você recebe um vídeo você vai reproduzir esse vídeo em mídia social você está cometendo crime você está atacando a honra e a imagem da outra pessoa caluniando difamando você está cometendo crime aí depois eu que sou ruim o cara quer atacar a minha honra a minha imagem e eu que sou ruim então eu tenho que aceitar calado eu tenho que me curvar o cara me chamando de ladrão por que ele não me chama na minha frente chama que eu dou voto de prisão na hora chama mas gente da estirpe de André Leão de Elbe Figueiró não tem honra não tem hombridade são covardes então por isso que eu fui na tribuna você deve ter visto o vídeo depois fui na tribuna e chamei de covarde e falei que era ele que estava fazendo os ataques que ele montou o central de inteligência e espalhei por que? você tem que usar os mesmos métodos de quem está te atacando a diferença é que eu tenho imunidade parlamentar imunidade material e formal e do lado de lá para cá não tem eu não tenho medo de briga eu era segundo sargento e eu quero referendar as suas palavras esse negócio de pessoal da ativa falar que tem medinho 97 tinha entidade de classe forte? não tinha deputado aqui aqui defendendo não tinha não minha cabeça foi para degola a cabeça do coelho foi para degola e nós não tínhamos ninguém então não vem com essa história aqui eu ser transferido eu era segundo sargento dois filhos pequenos 15 anos de polícia e o que eu mais gostava de fazer na minha vida era ser polícia Machado trabalhou comigo e ele sabia como é que eu era na rua o tempo todo fustigando o tempo todo o que eu mais gostava de fazer na minha vida era sentar no banco daquela viatura rotando e minha cabeça foi para degola mas eu sabia porque eu estava brigando e hoje Mendoza nós sabemos porque nós estamos brigando nós sabemos porque nós estamos aqui até agora porque nós não vamos deixar esse bandido desse Fernando Pimentel bandido ladrão safado sem vergonha roubar 3 bilhões do IPSM e não ficar calado não vamos não Magra Penha pode ficar tranquilo Magra Penha você tem erro tem Mendoza tem Coelho tem Bahia tem Machado para estar à frente mas pode ficar tranquilo eu vou estar mais à frente ainda que todos eles porque quem tem mandato sou eu então na hora de botar fogo lá quem vai acender o fosso sou eu sou eu eu deputado Sargento Rodrigues nós derrubamos o governo de Eduardo Zeredo nós derrubamos se nós derrubamos nós podemos derrubar o Éder falou uma coisa que muito bem nós estamos presentes em 853 municípios e mais de 200 distritos nós policiais e bombeiros militares e nós temos que ser um exército um exército nessa eleição para derrotar esse bandido aí sim e quem sabe até 7 de outubro Mendoza haja uma decisão daqueles ministros morosos do STJ uma decisão favorável quem sabe Deus nos permita essa alegria quem sabe até nas véspedes agora nós vamos ter que trabalhar muito porque eles se engajam eles são engajados a turma da militância da esquerda são engajados isso nós temos que reconhecer e nós temos que fazer isso mas fica aqui esse alerta cuidado com esses grupos de whatsapp quando vocês veem atacando Rodrigues Mendonça Coelho Bahia Alexandre quando vê atacando essas pessoas podem ter certeza gente é gente cooptada pelo comando e a serviço do comando e quem está a serviço do comando para fazer isso está a serviço de pimentel do PT não tenho dúvida nenhuma e eu elaborei aqui alguns requerimentos que eu faço a leitura para materializar a nossa audiência pública certo o primeiro requerimento tem o seguinte teor o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado pedido de providência para realizar o pagamento imediato de cerca de 3 bilhões de reais decorrente da falta de repasse da contribuição patronal pedi que doutor Matheus corrigir patronal e dos segurados nós não podemos livrar ele desse crime não porque o crime maior ainda é dos segurados repasse das contribuições patronais e dos segurados realizada pelo estado ao instituto de previdência e servidores militares de PSM conforme planilha apresentada pelo coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos diretor do instituto cuja cópia segue anexo e essa cópia que eu distribuí aqui para a mesa quem entregou para nós foi ele mesmo outro requerimento seja encaminhado ao diretor geral do instituto de previdência e servidores militares pedido de providência sobre quais foram as providências legais que o mesmo na qualidade diretor geral do IPSM tomou em relação ao débito da ordem de 3 bilhões do tesouro do estado com o instituto de previdência considerando a gravíssima situação dos mais de 225 mil segurados do instituto cujas famílias enfrentam dificuldades para o acesso aos serviços médicos e odontológicos doutor Matheus outro requerimento que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais pedido de providências pedido de informações sobre quais foram as providências legais que o mesmo na qualidade de comandante geral da PMG e presidente do conselho administrativo do instituto de previdência e servidores militares o IPSM conforme disposto na lei 10.366 barra 90 tomou em relação ao débito da ordem de 3 bilhões do estado do tesouro do estado com o IPSM considerando a gravíssima situação dos mais de 225 mil segurados do IPSM cujas famílias enfrentam dificuldades para ter acesso aos serviços médicos e odontológicos não adianta o anterior que não vai responder nesse momento que vai responder a só o atual mas essa aí entra na CPI quem sabe aqueles que estão do lado do governo resolve assinar a CPI seja encaminhado ao comandante geral do corpo de bombeiros militar pedir de informações sobre quais as providências legais o mesmo na qualidade de comandante geral do corpo de bombeiros tomou em relação ao débito da ordem de 3 bilhões do tesouro do estado com o IPSM considerando a gravíssima situação dos mais de 225 mil segurados do instituto cujas famílias enfrentam dificuldades para ter acesso aos serviços médicos e odontológicos se algum companheiro tiver alguma outra sugestão viu Mendonça se lembrar de alguma outra essas foram as que eu tive inicialmente pode apresentar porque representando o povo está aqui é para isso é para colher a sugestão e transformá-la fazer a materialidade dela no requerimento é em relação ao protesto lá na frente da casa do comandante geral da polícia militar e como foi falado vai ser encaminhado ou reunião posterior bom esse não precisa de requerimento que é uma deliberação nossa mas já acertei aqui com os presidentes de entidades de classe dia 16 de maio não fica achando que a gente escolhe a data por um acaso não 16 de maio a turma já recebeu a primeira parcela pelo menos presume né pelo menos presume que agora a gente não está podendo confiar em ninguém então o senhor orou na rede social ah eu não fui porque eu estou sem dinheiro a gente já quebra isso segundo hoje são dia 11 de abril dá tempo suficiente do caboclo ser avisado certo então nós vamos colocar os nossos informantes para levantar o endereço de sua excelência o coronel Herbert Figueroa de Lourdes comandante-geral da polícia militar já que ele não vem aqui que ele não dá satisfação que ele não fala nada porque a estratégia desse moço é nossa é ficar calado quietinho não solta nota não fala nada mas faz tudo debaixo dos panos escondido com seus assecos então nós faremos a manifestação sim se não incomodar ele o bastante fazendo o secretário da fazenda do governador viu machado vamos escolhendo essas figuras que tem responsabilidade direta mas o primeiro eu fico com a sugestão do tenente coronel Mendonça o primeiro a ser cobrado tem que ser esse sabe por que gente além de comandante-geral da PM ele é o presidente do conselho de administração então nós temos que ir para a porta dele no mínimo esse moço tem que sofrer um constrangimento no mínimo e aí Mendonça para quem não sabe a semana passada os servidores da educação estavam aqui e queimou o Judas do Pimentel aqui servidores da educação votaram nele em peso então eu não sei eu não sei quem pode providenciar um Judas aí bacana né mas eu sei que a gente tem muitos talentos dos nossos companheiros vão fazer né esse Judas para ser queimado lá do Pimentel e dos braços direitos dele também né vamos botar não mas pode ficar tranquilo quem vai botar fogo sou eu e manda eles abrir a PM contra o deputado eles tentaram fazer um né chegou lá no STJ viu Mendonça o STJ passou a caneta deles e falou olha vocês não tem competência o Tribunal de Justiça Militar queria processar e julgar o deputado em exercício do mandato é brincadeira e eu tive que parar lá no STJ por causa daquela invasão do Copom lá em 2004 do governo do Aécio viu aquela lá me gerou o IPM foi parar lá no STJ o STJ falou assim o Aécio se ficar maluco vocês querem julgar deputado em exercício do mandato me ajuda aí competência para julgar deputado estadual é o Tribunal de Justiça Militar o Tribunal de Justiça em comum foi parar para o Tribunal passaram a régua e falou não, não tem crime aqui não o deputado estava no exercício do mandato então fica tranquilo ok podemos avançar aqui para o encerramento então dia 16 porque aqui é que nós vamos fazer aqui tudo é de acordo 16 de maio quarta-feira vamos estabelecer um horário bacana aí quem sabe a gente acorda ou leva o cidadão para dormir vamos escolher o melhor horário né vamos escolher o melhor horário a gente não pode falar agora não mas a gente vai escolher o melhor horário depois vou trocar uma ideia aqui com o Machado com o Mendonça para a gente saber qual seria o melhor horário para a gente fazer essa manifestação e com as nossas entidades de classe entendo o que nós cumprimos para aqueles que ficaram em casa achando que viria aqui que não ia resultar em nada está resultando foi daqui que saiu aquela manifestação para o pagamento do déficit do terceiro e é daqui que nós vamos fazer apertar o calo gente se perder o IPSM gente acabou se nós perdemos aquilo que é nosso que nós que fundamos nós que eu falo a nossa classe fundou que a nossa classe sustentou e olha o prejuízo maior é de quem está na ativa viu que o reformado querendo ou não e cumpriu a etapa dele ele tem o salário garantido no bolso dele ele está mais tranquilo então o prejuízo maior é do pessoal da ativa mas nós não vamos pedir o pessoal da ativa para esse ato lá na casa do comandante geral não vamos pedir não nós temos bravos companheiros aqui reformados que podem comparecer né e nos ajudar nós não precisamos muito não é só de 300 espartanos Maria da Penha agora nossa nosso símbolo de resistência né nossa companheira né ela está ela está convidada ela está intimada a Maria da Penha está intimada até porque o recado que ela deu para os leões de WhatsApp e de Facebook foi muito pertinente foi bom que ela deu ao vivo transmissão ao vivo o seu vídeo eu já mandei cortar daqui a pouco você vai receber ele seu vídeo fiz questão de cortar a sua fala porque ela foi absolutamente né pertinente a nossa luta ok eu queria agradecer de coração a presença do Cabo Coelho do Sargento Ferreira do Alexandre do Bahia do Sargento Pereira de Itajubá do Robledo de Uberlândia do Coronel Mendonça e todos os demais que aqui vieram né as nossas pensionistas ativo e inativo familiar esposas filhos que aqui compareceram temos que resistir gente temos que resistir até o dia 7 de outubro nós temos um compromisso resistir bravamente para enfrentar esse governo corrupto que aí se instalou mas eu quero deixar aqui a minha última última frase enquanto eu enquanto eu aqui estiver conduzido por vocês é meu dever é meu dever lutar bravamente em defesa dos meus companheiros e das minhas companheiras cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 11h15 e 15h30 conforme a pauta do dia muito obrigado a todos que Deus possa iluminar a vocês